Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos no nosso webinar de hoje, é com grande satisfação que nós recebemos vocês, em especial nós recebemos o nosso palestrante de hoje, que é alguém muito especial, alguém que está fazendo muito a diferença aí nessa área automobilística, esse é um evento da nossa pós-graduação aqui do curso de Engenharia de Veículos Híbridos e Elétricos da Faculdade da Indústria aqui do Senai, do Campus SIC. Então temos diversos alunos nossos, temos alguns convidados externos, alguns da graduação que também vieram nos contemplar aí, então aproveitem porque hoje vai ser um momento muito especial, então o nosso palestrante, como eu disse, é o Milton Francisco dos Santos Júnior, ele veio da EIUM, Mobilidade Sustentável, eles têm o famoso bug elétrico, então hoje ele trouxe um material aí super interessante, super agregador para todos nós. Então depois no final terá um momento para perguntas, se durante a apresentação você tiver dúvida, já pode ir lançando no chat, tá? Então lance as perguntas no chat, no final pode ser com áudio aberto também, o nosso professor Ricardo Takahir aqui da Pós vai estar fazendo a moderação no final. Solicito que durante a apresentação vocês deixem os microfones desligados, as câmeras também, né? Para quem é possível para não sobrecarregar aí, e vamos aproveitar o máximo possível. Milton, muito obrigado por ter aceito o convite, é com você agora. Beleza, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, eu que agradeço a oportunidade, na verdade, né? Vou compartilhar a minha tela aqui, um material, alguns slides que eu trouxe para compartilhar com vocês, aí daí vocês só me avisem aí quando chegar aí. Já está aparecendo aí? Sim, está aparecendo aí, hein, Yon? Já apareceu, sim. Maravilha, então eu vou começar aqui a minha apresentação e daí quando eu estou projetando aqui eu acabo não vendo aí vocês, né? Qualquer coisa aí que aconteça, vocês me avisem aí, tá bom? Bom, então, muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez aí, o Rodrigo, outra carreira, né? O pessoal aí da organização do curso e do evento e a todos os participantes aí também, né? Que estão aí reservando um pedacinho aí da sua noite aí para a gente fazer esse bate-papo. A gente organizou aqui esse evento para, eu vou fazer uma apresentação, vou trazer alguns slides aqui, uma coisa leve aí para fomentar aí a nossa imaginação aí relacionada aos veículos elétricos, né? E aí, ao final, vamos ter um tempo também para perguntas e respostas, um bate-papo aí, né? Então, como o Rodrigo falou, né? Eu sou fundador aí da EI, um mobilidade sustentável, né? Cujo lema aí da nossa empresa é a sustentabilidade, é estilo de vida. Agora, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou Milton Francisco Santos Júnior, sou engenheiro eletricista, também sou advogado, tenho MBA em gestão financeira, especialização em eficiência energética e atualmente estou cursando mestrado em tecnologia e sociedade, justamente analisando aí os impactos dessas inovações tecnológicas aí no nosso cotidiano, né? E vim aqui hoje contar uma história para vocês aí do nosso, aí, da nossa hipopéia aí com esse carro elétrico, né? E toda a história aí a gente começa assim, né? Era uma vez, né? Era uma vez, eu começo assim, era uma vez um sonhador, né? Que no ano de 2017 teve essa ideia de tentar fazer um carro que fosse 100% elétrico, mas também fosse 100% brasileiro, né? Essa foi a motivação inicial, né? E aqui uma foto aí lá de 2017, lá de junho de 2017, né? O primeiro motor elétrico, inversor de frequência aí que eu comprei aí da WEG, né? E com os meus dois pequenininhos ali na sala, né? Eu passava aí as noites e finais de semana aí estudando a questão aí e tentando evoluir, né? Aqui na foto, o meu filho, o Marco Antônio, hoje está com 6 anos. E aqui a minha pequena, a Maria Luísa, hoje está com 4 anos. E aqui os primeiros rascunhos aí que a gente, em conjunto com designers que participam aí do nosso grupo aí, rabiscamos lá no começo aí idealizando esse nosso veículo, né? E aí também, por curiosidade, né? Como é que começou tudo isso, né? Então, lá em 2017, né? Eu já vim estudando aí essa questão dos veículos elétricos, né? Mas aconteceu um fato interessante aí na minha vida, aí algumas questões relacionadas à saúde, e eu tive esse insight dessa relação entre os diversos problemas de saúde que afetam aí a nossa sociedade, que são causados pela poluição, né? E também identifiquei que já existiam carros elétricos na China, Estados Unidos e Europa, e minha leitura é que ainda aí esses veículos elétricos ainda iam demorar para chegar aqui no Brasil, né? Porque essas tecnologias acabam chegando aqui no Brasil só quando os mercados europeus, americanos, já estão maduros, né? Aí que acabam vindo para cá. Então, eu resolvi começar essa epopeia de tentar desenvolver um veículo elétrico aqui no Brasil, né? Que fosse zero emissões, zero ruídos, mas também que tivesse tecnologia nacional, né? Já sabia do tamanho do desafio, né? E continua sendo um desafio tudo isso, e sabia que não ia conseguir fazer nada disso, nem que eu conseguia alcançar um objetivo sem ter um grande apoio institucional, né? Já desde o início a gente obteve um apoio aqui da Federação das Indústrias, principalmente através do Senai, que nos apoia até hoje. Nós estamos aqui nesse próprio evento hoje com o apoio do Senai, né? Logo na sequência, eu pude contar aí uma parceria aí no âmbito do projeto de pesquisa e desenvolvimento da ANEL, da Agência Nacional da Energia Elétrica, junto com o centro de pesquisa, né? O CPQD, que é o maior centro de pesquisa do Brasil, né? Posteriormente, também tivemos a oportunidade de participar do processo de aceleração de startups do Ministério da Economia, um programa chamado Inovativa, né? Organizado aí pela Fundação CERT e pelo SEBRAE, né? E estamos aí a cada dia dando maturidade aí, tanto para o nosso veículo elétrico quanto para o nosso modelo de negócio, né? Mas a ideia aqui hoje até nem é conversar assim sobre uma coisa amassante, chata, né? Eu tentei trazer aqui para o nosso debate várias informações históricas, interessantes, né? Para ficar uma apresentação um pouco mais descontraída. E eu entendo que hoje o que nós estamos passando e chegando com essa questão dos veículos elétricos, zero emissões, muito mais eficientes que os veículos da combustão, em decorrência de um processo natural de evolução, né? De evolução da humanidade, né? E que eu trago uma figura clássica aí da evolução das espécies, né? Então, a teoria da evolução das espécies hoje é muito clara. Acho que a gente teve alguns grandes eventos na história da humanidade que fizeram a humanidade dar um salto aí de evolução, né? Uma aqui que aparece nitidamente nessa figura foi a descoberta do fogo, né? Que foi quase que comitante aí com a descoberta da roda, né? Que é isso que eu vou explorar um pouquinho aqui hoje, né? Que é aí que se deu o nascimento dos carros, né? O que a gente tem hoje, né? Mas também é só para a gente se situar, né? A gente vive hoje, né? Uma era de mudanças cada vez mais aceleradas, né? Então, a gente tem lá a pré-história com essas descobertas, né? E tem aí principalmente três grandes mudanças aí que a gente verifica, né? A era agrícola, que fundamentalmente aí possibilitou uma mudança de comportamento da humanidade, né? Então, o ser humano deixou de ser pautado aí pela caça, né? Não ter uma localidade fixa, né? Porque ele era itinerante sempre em busca de comida. A partir do momento que ele começou a se organizar em territórios e cultivar alimento, né? Ele começou a se fixar na terra, né? E mudou um pouquinho a forma de estrutura social. E assim permaneceu por vários milênios, até que a gente se deparou ali nos idos de 1700 com a era industrial. Então, com a invenção das máquinas a vapor e assim por diante, a gente teve uma grande mudança aí na humanidade, né? E mais recentemente, né, a gente está vivendo, entrando numa nova era que está sendo chamada de era digital. Então, a gente teve lá uma grande era na pré-história, uma era agrícola, uma era industrial, e agora estamos entrando numa era digital. Mas tem vários especialistas que até falam que nós nem estamos em uma era de mudanças, mas assim, acho que a gente está vivenciando uma mudança de era. Uma mudança de era com todos esses avanços tecnológicos que a gente está vivenciando, né? E aí, dando um zoom aí nessa mudança que a gente está acontecendo aqui, vários especialistas também chamam esse momento aí de quarta revolução industrial. Por que quarta revolução industrial? Porque a gente teve a primeira revolução industrial, que é a revolução industrial que a gente conhece aí lá em 1760, né? Principalmente aí com a invenção das máquinas a vapor, né? Com a utilização do carvão, do aço e um avanço bastante grande aí com a mecanização, né? Lá em 1760. Depois, vários autores classificam que a gente tem uma segunda revolução industrial aí dos 1860, aí com o avanço da metalurgia, com a utilização da eletricidade, que foi um grande salto de eficiência e de produtividade, né? Com a descoberta de grandes reservas de petróleo e maior utilização do petróleo, né? E a organização das indústrias em formas de linhas de montagem, né? E aí os autores classificam uma terceira revolução industrial nos anos de 1970, né? Principalmente com o desenvolvimento da microeletrônica, com o desenvolvimento CNC, com a informática e as telecomunicações, né? E esses meus autores classificam que nesse exato momento a gente está vivenciando aí a quarta revolução industrial, né? Que é com o uso da cibernética, da inteligência artificial, da biotecnologia e da conectividade, que também vai fazer a gente dar um grande salto aí do desenvolvimento, né? Mas essa história da humanidade, né? É fundamentalmente marcada por essas inovações, mas é muito mais marcante as inovações que acontecem aí nos nossos meios de transporte, né? Então aí eu resgato aquela própria primeira imagem, né? Que retrata aí a evolução da humanidade e como essa evolução da humanidade é hoje retratada aí nessas imagens, né? E aí vocês veem que na primeira imagem aqui, né? A gente tem a evolução da humanidade se retratando e aí um questionamento se está se evoluindo ou não com o uso da computação, né? Mais recentemente, né? Esses computadores sendo miniaturizados aí, estando em smartphones, né? E fundamentalmente agora e mais recentemente, né? Essa evolução sendo mostrada em termos de meios de transporte. Então a gente sempre teve a locomoção a pé por carros e agora se fala aí em uma locomoção aérea e mesmo espacial, né? Então esses nossos meios de transporte são realmente um grande drive aí da nossa evolução, né? E aí a gente ainda, ainda nesse período filosófico histórico, né? A gente tem uma divisão controversa aí da história, né? Principalmente o que que seria lá na divisão da pré-história e da história, né? Mas principalmente lá na pré-história a gente tem várias divisões aqui que são controversas ainda, mas a gente tem fundamentalmente aí três descobertas que drivam esse período, né? Claro que é a descoberta do fogo, é a descoberta da roda e depois é a descoberta da escrita. Fundamentalmente é a descoberta da escrita que possibilitou até aí a saída da história e o início, a saída da pré-história e o início da história, né? Porque a gente chama de pré-história quase tudo aquilo que a gente tem poucos registros, né? Agora na história não, na história a gente já tem registros fundamentalmente por conta do desenvolvimento aí da escrita. E aí nessa pré-história, né? A gente foi fazer um resgate, né? A primeira pintura que se tem notícia na humanidade é uma pintura de um javali que tá aqui nessa pinturinha que data 45 mil anos antes de Cristo, né? E os temas aí que o homem pintava sempre eram retratados aí, a caça, a pesca e tal, né? E é nesse período aí ainda, né? Daí da pedra polida no período neolítico, né? É quando a gente descobre a roda e o fogo. E aí é desse período que começam a aparecer aí pinturas rupestas, né? Retratando até formas de locomoção, né? E já em formatos aí de roda, né? De círculo, né? Mas assim, o primeiro registro histórico que se tem no carro, né? A roda, né? A invenção da roda que possibilitou a invenção dos carros, né? Mas o primeiro registro histórico que se tem aí de um carro, né? É esse pote de Bronossice, né? Então esse pote de Bronossice é do ano de 1350 a 3.500 anos antes de Cristo, né? Então nesse pote aqui tem uma figura, né? Que seria um carro com quatro rodas, né? Então esse é o registro histórico mais antigo de um carro, né? Que seria aí uma estrutura, né? Para locomoção desenvolvida com duas ou com quatro rodas. Aqui no caso é com quatro rodas, né? E vocês vejam que o próprio pote, né? O próprio pote é uma cerâmica, né? E para confeccionar essa cerâmica redonda é utilizada uma roda, né? Então você vê que nessa época de 3.500, sim, já existia roda. E provavelmente, sim, já existiam carros. É claro que de forma muito artesanal, né? Mas já existia. Mas esse é o registro histórico mais antigo de que se tem notícia, né? E aí, até um pouco depois já, né? A gente tem Stonehenge, né? De 2075 a 3.100. A gente tem... A Stonehenge é muito conhecida, né? E é uma estrutura de pedra feita em formato de roda, né? O que é mais uma prova do que a roda nessa época, né? Já era uma tecnologia muito bem conhecida, né? E daí, também nessa época, né? Entre 2.000 e 3.000 a.C., né? A gente já tem vestígios, inclusive, de rodas encontradas mesmo, né? Não só retratadas em pinturas, retratadas em inscrições ou péssias, né? Então, a roda mais antiga que já foi descoberta, né? Foi essa roda aí, né? Descoberta na Mesopotâmia, né? Então, em estudos, né? Relato, né? Que ela tem essa idade aí. Entre 2.000 e 3.000 anos antes de Cristo. E também é retratada aqui. Algumas esculturas lá na Mesopotâmia, né? E você vê que são rodas realmente bastante arcaicas, né? É basicamente um tronco de árvore cortado, né? Você vê que não tem nem raios e nem alívios de peso, né? É um tronco mesmo, né? Com a mínima eficiência energética que a gente tanto estuda nos dias de hoje, né? Mas aí... E daí a gente entra, né? Num período já mais recente, né? Menos de 3.000 anos antes de Cristo aqui, já 2.500 anos antes de Cristo, né? A gente já tem retratos aí de carros na Suméria, né? E carruagens, né? Basicamente, é isso aqui, né? Essas são carruagens. Ou mais antigamente, né? Como a gente chamava de bigas, né? De bigas, né? Então, 2.500 anos antes de Cristo, a gente já tem retratos. E olha, pode ver que esses retratos aqui realmente são mais antigos, né? São antigos. Porque aqui também as rodas ainda eram todas maciças, né? Ainda não tinham alírios, não tinham raios, né? Então, são muito mais antigas aí do que esse desenvolvimento tecnológico que a gente teve aí mais recente, né? E daí, mais recentemente, né? A gente vê essa evolução na roda, né? A roda provavelmente nasceu lá de troncos de árvores cortados. Daí, fabricada também de forma maciça, mas com pedaços de madeira emendados, né? Aqui embaixo, né? Já com uma tecnologia um pouquinho mais embarcada, aí foram furados alívios, né? Para diminuir o peso das rodas, aumentar a eficiência e a velocidade aí dos carros. E mais recentemente, né? Muito mais recentemente, um desenvolvimento tecnológico gigantesco aqui para você chegar na roda com raios, né? E aqui a gente vê essa pintura rupestre, essa pintura rupestre aqui já retrata uma roda com raios. Então, já é uma pintura rupestre muito mais recente, né? Porque nessa época, para a pessoa ali pintar isso aqui lá na pedra, né? Ela já tinha visto um carro que usava essas rodas com raios muito mais eficientes. Então, já era um período muito mais moderno, né? Então, a gente consegue até, por esses detalhes, identificar aí a idade das pinturas rupestres, né? E aí a gente chega num período um pouco mais recente, nos idos de mil antes de Cristo, né? Mil e trezentos, aí, né? Com uma grande utilização aí do que se chamava na época de bigas, né? Então, as bigas, o que eram as bigas? Eram carros leves, né? Puxados por cavalos, né? E que podiam ser usados em todo o terreno, né? Não existia asfalto nessa época, né? Era tudo, esse trânsito, todo o terreno, né? E esse carro era um carro de combate, né? E esse carro é que fez o diferencial naquelas guerras que ocorriam naquela época, né? Então, as civilizações que desenvolveram essas bigas com rodas, com raios, que eram muito mais leves, mais eficientes, né? Os cavalos conseguiam carregar mais peso de forma mais rápida, né? E isso fazia toda a diferença nas guerras daquela época, né? Então, o povo que evoluiu na construção de rodas mais eficientes foram os povos que tiveram mais sucesso nas guerras e conseguiram aí mais expansão nos seus territórios, né? E as bigas que são mais conhecidas são as bigas romanas, justamente, talvez, e talvez até por isso, né? Os romanos tiveram grande sucesso aí na sua expansão, né? Pelo domínio dessa tecnologia mais eficiente de locomoção, aí, né? E aí, nesses períodos mais recentes, 1400, a gente já tem registro também de carros aí de quatro rodas, fundamentalmente as bigas, né? Então, nos slides, né? Eram carros de duas rodas, né? Fundamentalmente assim, né? Até para ser mais leve, para ser mais ágil, para ser utilizado em guerras, em disputas, né? Mas a gente tem aí registro de carros com quatro rodas de 1400, né? Aqui o carro, e aqui já, né? Em 1400, você vê que a gente tem retrato de um carro solar, né? Aí já remete, né? A tecnologia que a gente está chegando hoje, né? De ter um carro elétrico movido a energia solar. É novidade? Não. Olha lá, 1400 antes de Cristo, já se tinha essa ideia, né? Tem esse registro aqui do carro solar de Trundholm, né? Então, é um carro, né? Ainda sinalizado ali, né? Que seria movido a cavalo, né? Mas com o poder do sol ali, uma energia do sol, né? E já é aqui, já mais recente, né? Já eram... Utilizavam rodas com raios, né? A gente tem aí também, em 1100, 1700, aí um livro muito importante da mitologia hindua, né? Que já retrata, né? Essas bigas, né? Essas bigas com rodas aí já também com raios, né? E era um livro da mitologia, né? Que mencionava a noiva do deus do sol, né? Sentada numa biga puxada por dois corcéis, né? Então, tinha todo esse misticismo e esse poder dos deuses aí relacionado a essa possibilidade de locomoção, né? Mais rápido aí tudo isso, essa questão envolvida, né? E como eu falei, né? As bigas romanas, né? Eu acho que a utilização das bigas tanto para fins de guerra e para outras finalidades aí da sociedade, né? Teve o auge aí na sociedade romana, né? E aí a gente tem diversos vestígios, né? Esculturas e pinturas aí, né? E de acordo com a lenda romana, né? A corrida de bigas foi usada por Rômulo logo depois que ele fundou Roma em 753 a.C., né? Então, a corrida de biga em Roma era uma instituição, né? Era uma instituição, eles usavam aquilo como esporte, mas também como artefato de guerra, né? E esse esporte fomentava o desenvolvimento das bigas cada vez mais rápidos que também eram diferenciais aí nas guerras, né? Mas a gente vê que daí, né? Desde lá, né? Desde a invenção da roda praticamente, né? Até agora, até agora, pessoal Até agora, hoje em dia a gente ainda vê charrete puxando cavalos puxando charrete, né? Mas fundamentalmente aí até 200 anos atrás as carroças eram o meio de locomoção humana até 200 anos atrás até 1800 e pouco como a gente vai ver daqui a pouco, né? Foram as carroças puxadas por cavalos que eram o meio de locomoção humana Então, e as carroças essas carroças em inglês se chamam bugues As carroças em inglês também se chamam bugues E a gente também tem o entendimento que o termo bugue também deriva de biga biga, bugue, né? É um carro leve para todo o terreno Então, a humanidade tem aí um histórico de milênios de utilização de bugues O bugue foi o meio de locomoção da humanidade durante milênios Então, e o termo bugue, né? Que hoje a Aeon aí explora como seu primeiro produto, né? Ele parece ter sido originado na Inglaterra no final do século XVIII, né? E já no início do século XIX o termo bugue já tinha chegou aos Estados Unidos, né? E na metade do século XIX, né? O bugue já havia sido padronizado com quatro rodas Então, as carroças, né? Na metade do século XIX já tinham sido padronizadas com quatro carroças com mais estabilidade, né? E o bugue, né? As carroças se tornaram o veículo universal americano na década de 1870, né? E a sua popularidade levou a sua produção em massa Então, aqui a gente vê, né? Esse aqui era um retrato da modernidade nos anos de 1800, né? Então, a gente vê aqui um bugue do tipo Vitória Carriage Esse formato ali de bugue, né? Era do tipo Vitória Carriage Esse foi um bugue que era usado, né? E foi nomeado pela Rainha Vitória, né? Sendo um bugue famoso por sua elegância, né? Era o bugue da Rainha, né? Aqui, já mais recentemente, né? Um outro bugue com outro formato Esse aqui é um bugue chamado de bugue Landau Landau Carriage, né? Então, esse era considerado um bugue de luxo, né? Aqui temos a foto da Rainha Elizabeth, né? Andando no seu bugue Landau, né? Hoje a gente tem os carros Landau, né? Aí tem o seu início, né? A gente tem os outros modelos também fabricados em série nas redes de 1800 Era o bugue Python, né? Era um bugue esportivo, né? Era um bugue esportivo para ser muito veloz, né? Aqui um bugue do tipo Rockaway Carriage, né? Aqui a gente já vê uma grande evolução, né? Então, aqui já era um bugue que tinha cobertura, né? Tinha teto tanto para os dois aqui passageiros como tinha um teto que se estendia aqui também e cobria inclusive o motorista aqui, né? Que era o piloto dos cavalos, né? Então, já era uma grande evolução tecnológica um conforto aqui, né? Nesse tipo de bugue, né? Aqui um bugue já mais moderno, né? Do tipo Brugam Carriage Então, já era um bugue fechado com vidros, com porta, né? E aqui você pode ver que ele era mais baixo até para facilitar a entrada e saída aqui, né? das pessoas, né? Mais recentemente, né? Um bugue do tipo Concord Coach, né? Quem mais comprou esses bugs desse tipo aqui foi a Wells Fargo Company Ela era uma SaaS compradora desses tipos já modernos aí de bugue, né? Depois, mais recentemente um bugue do tipo Baruch Esse bugue aqui que está exposto lá no museu aí nos Estados Unidos, né? Esse bugue foi utilizado por Abraham Lincoln para ir ao teatro na noite que ele foi assassinado Ele foi nesse bugue aqui ao teatro, né? Um bugue do tipo Baruch Aqui o bugue do tipo Dress Chariot já era um bugue com uma separação já um pouco maior, né? Da mesma forma, fechado E aí já começaram a ser desenvolvidos também bugues para utilização industrial e de transporte de cargas e de pessoas, né? A gente tem um bugue Conestogalwagon, né? Já era um bugue grande para transporte de cargas, né? Tinha aqui o bugue Praier Schoener, né? Também É um bugue que frequentemente para levar em grandes viagens grandes comboios para levar carga, né? E mais recentemente ainda, né? Daí é o Stagecoach Eram bugues para transporte de pessoas Esse aqui é o início dos nossos ônibus O início dos nossos ônibus e metrô Aqui é um bugue puxado por seis cavalos Esse era um bugue muito potente Tinha seis cavalos de potência Aqui, e os bugues mais simples Daí de duas rodas Isso aqui é usado muito no campo De forma, feito de forma artesanal Um bugue do tipo Geek Carro, acho E aqui um bugue típico O bugue Boardwagon Era um bugue sem frescura De construção simples Utilizado por fazendeiros Em toda parte Por volta dos anos de 1800 Mas aí, isso em 1800, pessoal Você veja tudo isso aí Esses tipos de bugue de carruagem Eram produzidos em série Em uns anos de 1800 E você veja que em 1800 A gente já tinha vivenciado A Revolução Industrial Então, e na Revolução Industrial Qual que foi a grande invenção Foi utilizar motores a vapor E esses motores a vapor Eram instalados em bugues Eram instalados em carruagens Então, aqui a gente tem o início Da substituição dos cavalos Por turbinas a vapor E aí a gente vê o início Da utilização dessa unidade De potência Que é o cavalo a vapor Então, antes a gente tinha Um bugue puxado por dois Três, quatro ou seis cavalos E aqui a gente tinha O bugue autopropelido Com uma turbina De tantos cavalos a vapor Que era a potência equivalente A tantos cavalos E aí a gente vê E a gente Nessa situação que a gente tem hoje Dos riscos e da incertezas Da inovação Dos riscos e das incertezas Acho que tem alguém Com o microfone aberto Mas os riscos e incertezas Da inovação Então, a gente vê Desde a inovação da roda Já a utilização das bigas Bugues A gente passou milênios Utilizando cavalos Com bugs E mesmo depois Da revolução industrial Já com o domínio Das máquinas a vapor A gente tem um recorte aqui Do jornal francês Le Petit Journal De 1894 Vocês vejam A revolução industrial Em 1760 Então já tinha Mais de 130 anos De máquinas a vapor De indústrias 130 anos As indústrias O motor a vapor De pleno conhecimento Então foi realizada A primeira corrida De automóveis Em Paris 120 quilômetros 120 quilômetros De Paris A Rouen E olha aqui O que os críticos Falavam na época A inventividade humana Ainda não Encontrou Um processo mecânico Para substituir Os cavalos Na propulsão De veículos Isso em dezembro De 1894 Então vocês vejam 130 anos Depois De uma plena Utilização Das máquinas a vapor A gente já tinha Carruagens a vapor Bumbe a vapor E ainda a sociedade Acreditava que O mais eficiente O melhor Era continuar Andando com os cavalos E que a inventividade humana Não tinha inventado Nada melhor Do que o cavalo Para se locomover Então a gente vê E o carro a vapor Já existia 1769 Aqui tem o modelo Do carro a vapor lá Exposto ainda No Museu das Artes E Ofícios Em Paris Então mesmo lá na França Já tinham vários produtores De carros a vapor E aí a gente vê Você vê Aquele jornal lá Dizia que não tinha Sendo inventado Nada melhor Do que o cavalo Em 1894 Em 1834 Já tinha sido inventado O carro elétrico Então você vê Em 1760 Já tinha os carros A vapor Em 1834 Foi inventado o carro elétrico Antes do carro A combustão Já tínhamos carro A vapor Não a combustão Então o escocês Robert Anderson Criou a primeira carruagem elétrica Em 1834 É isso que diz aí Em algumas bibliografias Aí depois disso O Robert Davidson É o outro Robert O Robert Davidson Também escocês Também escocês Inventou uma locomotiva elétrica Em 1837 E daí Por volta de 1842 Veículos elétricos Mais práticos Chegaram às estradas Daí já nos Estados Unidos Pelas mãos do próprio Robert Davidson Que tinha ido Para os Estados Unidos E Thomas Davenport Aqui estão os dois Robert Davidson E Thomas Davenport Em 1842 Já tinham carros elétricos Aí nos Estados Unidos E aqui eu trouxe O recorte de um livro Que eu até comprei Eu tenho esse livro aqui É mil e uma invenções Que mudaram o mundo Mil e uma invenções Que mudaram o mundo Então tem aqui O registro O carro elétrico Aqui nesse livro É retratado com 1842 Que é esses carros Já inventados Já nos Estados Unidos Ali pelo Robert Davidson E o Thomas Davenport Então antes Do carro combustão E aí em 1881 A gente também tem registros Ali do veículo elétrico Pessoal de Gustavo Trové Um francês Então ele apresentou Publicamente Apresentou ao público Esse carro elétrico De uso pessoal Era também Era aqui um bug Uma charrete Um bug Movido por um motor Elétrico De uso individual Era para uma pessoa 1881 E você veja que só em 1886 Foi inventado Então o automóvel O carro A combustão Então aqui O próprio mesmo livro Mil e uma invenções Que mudaram o mundo Em 1886 Foi inventado O carro a combustão Então vocês vejam E eu volto Aquele recorte Do jornal Você veja que já tinham Invenções Inovações tecnológicas Já existia carro a vapor Já existia carro elétrico Já existia carro a combustão E nos jornais Continuavam falando Que não tinha sido inventado Nada Que substituísse o cavalo Já tinham inventado Tudo Que substituísse o cavalo Mas nos jornais Estavam falando Não foi inventado Nada Que substituísse o cavalo Já tinham Inventado tudo Mas aqui O carro a combustão Então foi inventado Posteriormente Os carros elétricos E muito mais Posteriormente Os carros a vapor E aqui logo na sequência Em 1888 Aqui a gente tem um registro Do que é considerado Como o primeiro carro elétrico real Então a gente tinha Já carros elétricos Antes Mas aqui é um carro elétrico real E aqui a foto dele Ele está hoje Num museu Lá na Europa Então é um carro De quatro rodas Que é fabricado Em 1888 Por essa empresa Maschinenfabrik Na Alemanha Então trata-se De um bug elétrico Motor de 1 kW 0.9 kW Velocidade máxima De 15 km por hora E peso de 400 kg É um carro elétrico real E aqui em 1890 Em 1890 Morrison Morrison Inventou o primeiro transporte elétrico Prático De quatro rodas Nos Estados Unidos Era um bug elétrico Sem cavalos Um motor elétrico Que ajudou a pavimentar O caminho para o automóvel No século 21 Esse aqui foi um grande marco Essa invenção Do Morrison Em 1890 Foi um grande marco Que realmente Possibilitou Essa grande utilização De um carro autopropelido Sem a utilização De cavalos E aí em 1890 Vocês vejam isso E aquele jornal Lá de Paris Em 1894 Ainda dizia Que não tinha sido inventado Nada Aqui nos Estados Unidos Já estava evoluindo A utilização Dos carros elétricos E vocês vejam Que na mesma época Em 1891 Foi concedida A patente Da comunicação Sem fio Que quem desenvolveu Foi Nikola Tesla Então Tesla Em 1891 Teve o seu registro De patente Da comunicação Sem fio Então todas Essas tecnologias Que a gente está Utilizando hoje Já tinham sido inventado Há muito tempo Em 1894 A mesma data Lá daquele jornal Francês A Electrobat Inventou Um dos primeiros Veículos elétricos Que entrou Em produção Seriada Em 1895 Em 1896 A Morris E a Salon Fundaram A Morris E a Salon Electric Carriage In Weigl Company Então eles fundaram Essa empresa De carros elétricos Electric Carriage Para fabricar Bugues elétricos Essa foi A primeira empresa Empresa Constituída Para a fabricação Seriada De bugues elétricos Da América Em 1896 Em 1896 Da mesma época Em 1896 Também foi inventada A Electric Cab Que seria Táxis elétricos Então em 1896 Essa empresa Fazia Táxis elétricos Que eram Bugues elétricos E esse Táxis elétrico Foi apresentado Aqui na Exposição Internacional De bugues De bugues Sem cavalos Então tinha lá Exposição Internacional De bugues Sem cavalos Era a novidade Igual hoje A gente tem A feira De energia solar Naquela época Tinha a feira Do bugue Sem o cavalo Era a novidade E esse carro elétrico Esse táxi elétrico Na época Foi descrito Como suave Porque tinha A aceleração suave Da aceleração elétrica E não tinha Os solabancos Do cavalo Mais lento Então eles ainda Achavam que A charretica O cavalo Podia ser mais rápida E aqui em 1899 Veja Um ano antes De 1900 1899 Essa foto aqui Da The Electric Company Então em dezembro De 1899 Você veja Na virada Do século Essa empresa Já possuía 2 mil táxis Caminhões e ônibus Rodando E ela se auto Intitulava Como a maior Fabricante De veículos elétricos Do mundo Em Connecticut Nos Estados Unidos 1899 A maior Empresa De carros elétricos Do mundo Lá nos Estados Unidos 1899 Muito mais Carros Do que os carros A combustão Era uma tendência De domínio Nessa época Dos carros elétricos No mesmo ano De 1899 Um carro elétrico Atingiu Foi o primeiro Carro No mundo A quebrar A barreira Dos 100 km por hora Então foi O Laja Mais Contente Esse é o nome Do carro Laja Mais Contente Foi o primeiro Automóvel A superar A marca De 100 km por hora Foi Um evento Em Paris Em 29 de abril De 1899 Hoje Esse carro Que ainda está No Museu Do Automóvel Lá em Campiage E ele foi Projetado Aqui Por Camille Camille Genazzi Ele era equipado Com dois motores Elétricos E foi o primeiro Carro A atingir 100 km por hora E você vê Que na virada Do século Em 1900 Então Aqui a foto De Thomas Alva Edson Então Thomas Edson Ele tinha Um carro elétrico E ele era Orgulhoso Em ter um carro elétrico Ele vivia Se exibindo Com o carro elétrico Dele Ele era Orgulhoso De utilizar Um carro elétrico Em 1900 Aqui Um selo Um selo Dos correios Norte-americanos Em 1901 Lançaram Esse selo Comemorativo Que retratava Aqui no selo Um táxi elétrico Então Era aquele Electric Cab Que a gente acabou de ver Então Porque a tendência Era dos carros elétricos Dominarem Então Até foi uma homenagem Dos correios Lançando esse selo E aqui Uma foto De como que era Em 1906 Lá na Krieger Car Era uma outra empresa A Krieger Car Ela estava lá Fazendo a recarga Dos seus carros elétricos Então Aqui a foto Retratando Como é que eram Os eletropostos E os carros elétricos De 1906 E aqui Já em 1907 Também Em uma outra empresa Também Uma foto Da recarga Dos carros elétricos Já um pouquinho Mais organizado Do que a outra Você vê aqui A instalação elétrica Já era subterrânea Então A questão Estava toda Se organizando Mesmo Para esse Domínio Dos carros elétricos Aqui Uma outra empresa A Bailey Company Em Massachusetts Também Fabricava Vários modelos De carros elétricos Vários modelos De carros elétricos E aqui Outra empresa De 1907 A 1935 A Detroit Electric Também fabricou Mais de 13 mil Carros elétricos Nessa época Mas daí Em 1908 Com essa tendência De domínio Dos carros elétricos Surge Henry Ford Com o seu Fordismo E com a fabricação Seriada Do Ford Model T Então É isso Que fez A total Diferença E fez com que Os veículos A combustão Dominassem Esse último século Então Lá no início Do século Em 1900 Os carros elétricos Estavam dominando O que fez A diferença Foi O aperfeiçamento Da linha de produção Com o sistema Racional De produção Em massa Que Transformou Radicalmente A indústria automobilística Você vê aquela Indústria ali Agora que eu acabei De mostrar A Detroit Electric Em 10 anos Produziu 15 mil Carros Aqui em 1913 A Ford Fabricou 200 mil Carros Só em 1913 Por quê? Por causa da linha De produção Padronizada Produção em massa Produção seriada Isso fez com que O preço Dos carros Desabasse E isso que fez Com que Se popularizasse O uso Dos carros A combustão E eles Sopezassem Os carros Elétricos E dominassem O mercado Durante todo Esse século É claro que Paralelo a isso Também O que aconteceu Grandes descobertas De petróleo No Oriente Médio Então Ford Conseguiu fazer O carro Em massa Para ele ficar Muito barato E teve A grande Descoberta De petróleo E para ter A disponibilidade Também do petróleo Para a utilização Nesses carros Que foram Popularizados Então aqui Em 26 de maio De 1908 Foi descoberto Petróleo Lá No Irã Então Aí começou A grande Exploração De petróleo E também A popularização A facilidade De encontro Em 1912 Foi fundada A Turkish Petroleum No Iraque Pela Shell E pela Alemanha Depois logo Veio em 1914 A Primeira Guerra Mundial E teve uma alteração Nessas composições Societárias Mas desde o início Do século XX A gente vivenciou Esse domínio Dos veículos A combustão externa Mas O veículo elétrico Nunca foi esquecido É isso que a gente Está vendo Aqui hoje Então a gente Esteve logo Na sequência A Primeira Guerra Mundial E aí Que proporcionou Um avanço Incrível Na construção De máquinas Na eficiência Dos carros E assim por diante Mas a Segunda Guerra A Primeira Guerra Mundial Foi ali De 1914 Em 1918 Teve a assinatura Total dos Versailles Em 1917 Com o cessar Da guerra Mas esse avanço Tecnológico Não parou Continua E continua Até os dias de hoje Então a gente Viu aí Na Segunda Guerra Mundial E daí De 1939 A 1945 A gente também Teve um grande Avanço No desenvolvimento Automotivo E a gente tem aqui As histórias Do surgimento Do jipe Então jipe Lá em 1910 Um pouco antes Da Primeira Guerra Mundial Era uma gíria militar Jipe era Para designar Qualquer coisa nova Que chegasse A mão ali Dos soldados Chegou um celular novo De jipe Era uma gíria Para falar Uma coisa nova Mas em 1940 Surgiu o veículo O jipe O veículo Num esforço De guerra americana Que fez um concurso Convidou 135 indústrias Para construir 70 veículos Que fossem leves Com tração 4x4 Que podia ser Um diferencial Na guerra E nessa época Que foi apresentado O jipe Willis O jipe Willis E aqui a gente tem Como um jipe Era entregue Na década De 1960 E muita gente Não sabe Mas é uma curiosidade O que significa Jipe Tem uma controvérsia Em relação a isso Mas isso aqui É uma história Muito verídica Muito interessante Que jipe Era a sigla Para just enough Essential pieces Então é Somente As peças Essenciais E suficientes Então tinha que ser Um carro Que fosse 4x4 E que fosse leve Que não tinha nada Que não fosse essencial Porque ele tinha que ser leve E ágil E eficiente Então just enough Essential pieces Jipe E com o fim Da segunda guerra mundial Continuou esse avanço tecnológico Mas como eu falei Os carros elétricos Não foram esquecidas E aí vestígios históricos Informações históricas Que a gente tem No carro elétrico A gente tem o Tama Em 1947 Foi um veículo elétrico Construído lá no Japão Pela Tachikawa Aircraft Company Em 1953 Na Alemanha Oriental Foram desenvolvidos Vans elétricas Para serem utilizados No correio Então aqui a gente tem Várias vans elétricas Sendo utilizados no correio Lá na Alemanha Em 1956 Foi descoberta A inteligência artificial Que a gente está usando hoje Nessa nova disrupção tecnológica E vocês vejam que aqui Na revista Mecânica Popular De um amigo meu Em 1957 Essa edição da revista Ela retrata Que os carros No futuro Seriam voadores Que já tinham Um carro Parecido com um drone E até com uma proteção Aqui Para as hélices E que as casas Seriam autossuficientes As casas Gerariam Com energia solar E aproveitamento Da água Em 1957 E numa revista Mecânica Que era vendida Nas banquinhas De revista Nem era uma produção Científica Mas já retratavam Isso que a gente Está vivendo hoje E o desenvolvimento Dos carros elétricos Continuava Aqui em 1959 A René Kilowatt Desenvolveu Esse carro elétrico Mas só 47 carros Desses foram vendidos Ao longo de dois anos E a maioria Para empresas De energia elétrica E aí Vem logo na sequência Na década de 60 Foi uma década Muito rica Muito rica mesmo E aí Que foi Inventado O bug Como a gente Conhece hoje Então bug É aquela expressão Que também usa Para carruagem Mas quando a gente Fala de bug A gente não se remete A carruagem A gente se remete Ao dunibug O bug das dunas Então dunibug Já existia Na década de 60 Eram carros Feitos artesanalmente Para andar na praia Tinham competições Nas praias Mas o Bruce Mayers Que teve a ideia De fazer uma carroceria De fibra de vidro Para aquelas Aquelas gaiolas Que eles usavam Para se divertir Na praia Tivesse um visual Um pouco mais bonito Então o Bruce Mayers Que inventou O bug O bug Mayers 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 Em 1963 Então está aqui Em cima Uma fotinha Do primeiro bug Que o Bruce Mayers Fez Aqui embaixo Uma foto Da produção Em série Que ele fazia Das carrocerias As carrocerias Eram empilháveis E aqui embaixo Uma foto dele Mais recente Que ele nos deixou Ele faleceu Recentemente E aí Na década de 60 A gente teve Mesmo uma explosão Aqui no Brasil Então em 1964 Foi a fundação Da brasileira Puma Então não eram Veículos elétricos Mas eram veículos Com tecnologia nacional Também feitos De firma de vidro Ela iniciou As atividades Em 63 Da junção Dos quatro Sócios Com o nome Luminari Eram até as iniciais Dos quatro Sócios Lua de Luiz Roberto Mide Milton Masteguin Madre Mário César E Rino Malzone Mas em 1964 Ela mudou o nome Para Puma Tem aí A logomarca Que a gente conhece Até hoje Fotos da fábrica Da Puma Dessa época A patente Do bug Que o Bruce Mayers Tinha inventado Lá em 63 64 Foi concedida Lá nos Estados Unidos Em 1965 Então o Bruce Mayers Inventou o bug E patenteou Então aqui Uma foto da patente Dele Em 1965 E aqui no Brasil O primeiro bug Do jeito que a gente Conhece O bug de Dunas Feito em fibra de vidro Chegou em 1968 Então aqui tem Uma fotinho Do primeiro bug Do Brasil De 1968 E o primeiro Bug Que foi fabricado No Brasil Aqui foi um bug Que foi Trazido Foi trazido Dos Estados Unidos Para cá Em 1968 Mas o primeiro bug Que foi fabricado Também foi fabricado Pela Glass Park Glass Park Era já uma empresa Que tinha sido Fundada em 1962 Mas que começou A fazer bugs Em 1968 Quando um amigo Ali do pessoal Da Glass Park Trouxe Um bug Na verdade Da Inglaterra Ele trouxe 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 a ideia Da Inglaterra De fazer bugs Logo na sequência Em 1969 Estava sendo inventada A internet E em 1969 Também Foi a fundação Da Gurgel Gurgel Que é muito conhecida Por todos Então o Gurgel Já tinha Algumas experiências Antes Lá com a Macan E tal Mas em 1969 Só aquele Fundou a Gurgel E o primeiro Carro da Gurgel Foi um bug Também Era o bug Ipanema Aqui do ladinho As fotos Do primeiro Carro da Gurgel Antes a Gurgel Já tinha feito Lá os karts Da Macan E tal Tinha outros Outros casos Mas quando ele Fundou a Gurgel O primeiro carro Foi o bug Ipanema E aqui Em 1970 A gente tem Na década de 70 Tem uma explosão De fabricantes De bugs Aqui no Brasil O Brasil Já teve mais de 200 Fabricantes De automóveis Quase todas A grande maioria Foram fabricantes De bugs É claro que a gente Teve fabricação De outros carros Que não bugs Mas a maioria Das fabricantes De carros Que a gente teve No Brasil Foi de bugs A Cadron Foi desenvolvida Por Anísio Campos Foi um dos mais conhecidos Designers brasileiros E ele era Ele era fabricado Na fábrica Nas instalações Da Puma Aqui o bug Cadron Que é o bug Mais clássico Brasileiro Também em 1970 Foi estabelecida A Bugri No Rio de Janeiro Que é um bug E a Bugri Continua em operação Até os dias de hoje Em 1971 A NASA Desenvolveu Um carro elétrico Desenvolveu E testou Um carro elétrico Lá na Lua Então É um carro elétrico Com baterias Que é basicamente Um chassi de bug É um bug Sem a carroceria De fila de vidro Que é o carro Lunar Um bug Desenvolvido pela NASA Pesava só 210 quilos Chegava a máxima De 18 km por hora Mas já é um carro elétrico Desenvolvido pela NASA Em 1971 E aí a gente continua A saga dos elétricos Em 1973 Foi desenvolvido Esse Enfield 8000 Foi um milionário Grego Que desenvolveu Esse carro Elétrico E aqui no Brasil Continuava a explosão Das fábricas de bug Em 1973 Foi fundada também A BRM Que foi uma das maiores Fabricantes de bug Do Brasil Em 1973 Foi fundada também A Selvagem Também uma grande Fabricante de bug No Brasil Que continua ainda Em operação Em 1974 Vocês vejam Que o Gurgel Apresentou o carro elétrico Dele no Silvio Santos Então o Gurgel Itaipu Então você vê Estava o mundo inteiro Caminhando nos carros A combustão O Gurgel Com uma fábrica De carros A combustão Mas ele mesmo Já com a ideia Na frente De desenvolver também Um veículo elétrico Em 1974 Apresentou esse protótipo Do Gurgel Itaipu O carro híbrido Que a gente tem hoje Foi inventado Nesse mesmo ano Em 1974 Então está aqui O registro Do primeiro carro híbrido Em 1974 Na década de 80 Aqui no Brasil Continuou o desenvolvimento Da indústria de bugs Foi aqui a fundação Da baby bug Do Rio de Janeiro Também Em 1981 Da fiber bug Lá no Ceará E vocês vejam Mais recentemente O primeiro veículo Elétrico Que se tem notícia Do conceito Que a gente está Vivenciando hoje Hoje Nosso dia Foi da BYD BYD Em 1995 Então você veja Que a BYD Já está aí Com esses carros elétricos Desde 1995 A chinesa BYD É a sigla De Build Your Dreams Essa proposta Eles vão construir O nosso sonho Se a gente sonha Com um carro elétrico Eles vão construir Se a gente sonha Com energia solar Eles também fabricam Energia solar Então eles fabricam Na verdade Uma gama bastante grande De produtos E começou Com esses carros elétricos Que a gente conhece Hoje em 1995 Se bem Logo na sequência Em 1996 A General Motors Retomou O desenvolvimento De um carro elétrico Ele desenvolveu O EV1 O EV1 E aí eu acho Que todos aqui Já devem ter visto O documentário Quem matou O carro elétrico Eu acho que todos Já devem ter visto Mas quem não viu Eu recomendo fortemente Que veja Está disponível Tanto no YouTube Quanto no Netflix A gente tem O documentário Quem matou O carro elétrico Então foi uma iniciativa Da GM Em 1996 Mas que foi descontinuada O carro era um sucesso Lá na Califórnia Todos os clientes Que compraram o carro Adoravam o carro Mas a GM Fez uma chamada Eram todos vendidos Sob forma de leasing No final do leasing A GM Recolheu Todos os Todos os carros E destruiu Todos os carros Então fica incógnita Do porquê Dessa Dessa atitude Mas em 1996 A GM Já tinha um carro elétrico Que era popular E era aceito Aí no meio Nesse mesmo ano A Peugeot Desenvolveu Um bug elétrico E vocês vejam Que um bug elétrico É muito parecido Com o nosso É uma inspiração Então o bug Touareg Foi um bug Elétrico Bug 100% elétrico Desenvolvido Pela Peugeot Em 1996 Mas foi desenvolvido Somente um Somente um protótipo Que está exposto Hoje No museu Da Peugeot Em 1997 A gente tem Um carro elétrico Artesanal Esportivo Desenvolvido Nos Estados Unidos O AC Propulsion T0 Então já era Um carro Com motor Esportivo 150 kW E aqui Com uma bateria Já de alta tensão 336 volts De corrente contínua Em 1997 E também Era um Bug Era um carro Esportivo Conversível Muito parecido E vocês vejam Que em 2001 Foi desenvolvido Think City Think City Lá na Noruega Então hoje Se vocês pegam Quais os países Que estão mais avançados Em carros elétricos Em termos percentuais Não em números absolutos Acho que a Noruega É o país Onde tem O maior percentual De carros elétricos O percentual De carros rodando O percentual Comissão O percentual elétrico A Noruega É o maior percentual E por que? Porque eles estão fazendo O próprio carro Eles estão fazendo O próprio carro Desde 2001 Então Por que Por que a Noruega Está na frente? Porque eles estão fazendo O carro lá Desde 2001 Tecnologia local Estão desenvolvendo Estão indo E esse carrinho agora Já tem Está sendo exportado Tem vários outros países Da Europa Já que estão usando E a gente nem fica sabendo Aqui no Brasil Eu mesmo Até dias atrás Eu nem nunca tinha ouvido Falar do Think City E é um carro Desenvolvido Já desde 2001 E aí O que é mais conhecido E é o que está Realmente popularizando O que todo mundo Conhece Do carro elétrico É a Tesla Principalmente Pelo Rodster O Rodster Que foi inventado Lá em 2003 E não sei Acho que todos sabem Também Foi desenvolvido Por dois engenheiros Não tinha nada a ver Com o Elon Musk Na época Ali em 2003 Foi desenvolvido Pelo Martin Eberhardt E pelo Martin Tarpen Lá na Califórnia Eles desenvolveram Isso daí E depois Posteriormente Que eles tinham desenvolvido Esse carro O Elon Musk Entrou como Primeiro investidor Olhou o projeto Gostou Entrou como Primeiro investidor E hoje Hoje é o que é A Tesla Hoje já é A montadora De maior valor No mundo Foi aí Começou Esse desenvolvimento Em 2003 Daí você veja Que foram Depois Depois Dos chineses Depois dos noruegueses Mas é a companhia Que está Muito bem posicionada Nesse mercado E aí Temos aí No mundo dos bugs Em 2011 A Volkswagen Apresentou esse bug Ainda a combustão No salão de Frankfurt Em 2011 O bug up Ainda era um bug A combustão Em 2017 A Tesla Lançou O Model 3 O Model 3 Que é um carro elétrico Um pouco mais acessível E o que fez Realmente a Tesla Chegar em 2001 A ser a montadora Mais valiosa do mundo E em 2019 A Volkswagen Lançou um bug elétrico Para o salão de Genebra Na Suíça Vocês vejam Em 2019 A gente começou Com a E Eu falei para vocês Lá em 2017 Terminou o primeiro O primeiro Protótipo Em 2018 Do nosso bug elétrico E a Volkswagen Lançou esse bug Elétrico A E de Bug Em 2019 E aí chegamos Nos nossos dias atuais Pessoal E o que Que está ajudando Essa revolução Tecnológica Que a gente está Conseguindo Vivenciar Nos carros elétricos Vocês vejam Que os carros elétricos Foram criados Antes dos carros A combustão Então Foi inventado antes Mas é lógico Que a gente sempre Teve a questão Das baterias Mas agora Nessas últimas décadas O que está fazendo A diferença Para os carros elétricos É justamente Esse desenvolvimento Tecnológico Das baterias Com a popularização Das baterias De íons de lítio Que tem nos possibilitado Uma maior densidade Energética A gente acumular Uma mesma Quantidade de energia Num menor peso Num menor volume É que tem Possibilitado Essa evolução Dos carros elétricos E atrelado A isso O desenvolvimento Da energia limpa Através Da energia solar Fotovoltaica E da energia eólica Que são duas energias Limpas e renováveis Mas que são intermitentes Eu não consigo estocar vento Eu não consigo estocar o sol Só forró Oi? Posso continuar Pessoal Desculpa Desculpa Eu estava com coisa aberta Desculpa Não, tranquilo Mas então Em paralelo a isso O desenvolvimento Das energias limpas E renováveis Solar e eólica Que não se pode armazenar E isso casa perfeitamente Com o desenvolvimento Das baterias Que podem armazenar Essa energia Renovável Então uma coisa Fomenta a outra Os veículos elétricos Fomentam as energias Renováveis As energias renováveis Fomentam as baterias E os veículos elétricos E uma grande pressão No mundo Tanto para zero emissões Para diminuir a poluição Quanto para aumento De eficiência Então hoje Os motores A combustão Utilizar os carros Quando No melhor dos mundos Tem 40% De eficiência Os motores elétricos Tem 90% De eficiência Então nessa pegada De racionalização Dos recursos energéticos Do planeta O carro elétrico Pelas questões De eficiência Mais do que Pelas questões De emissões É muito mais inteligente É muito mais racional E está totalmente E está totalmente Alinhado Com os 17 objetivos Do desenvolvimento Sustentável Da ONU Então a gente vê Que é uma tendência A questão da sustentabilidade Chegou para ficar Vai ser cada vez Mais exigidas E tanto os veículos elétricos Quanto a energia Renovável Está totalmente Alinhada Com essa questão Da sustentabilidade E paralelo a tudo isso A gente tem A realidade brasileira Então aqui Uma fotinho Da nossa Rodovia federal Transamazônica Então é uma Rodovia Federal Mas que nem Asfalto tem Em alguns trechos Então o que necessita Carros apropriados Para o uso Off-road Essa que é a questão Esse é o ponto E que os carros elétricos Estão se popularizando Mas ainda tem Preços Altos Principalmente O Tesla O Tesla Rodster Chega aqui no Brasil Por mais de um milhão De reais Quando você bota Desembarraço aduaneiro Os impostos que incidem Todas as taxas Chega aí por mais de um milhão Essa é a nossa Realidade brasileira Botando tudo isso Dentro de um caldeirão Que a gente Colocou Qual que é a nossa história Aqui no Brasil Qual que é a nossa sociedade Qual que é a nossa cultura local E a nossa cultura local É isso A gente Tem uma das maiores Extensões litorâneas Do mundo A gente tem praias A gente tem paraísos Tanto no nosso litoral Quanto no nosso interior A gente tem locais De serras Tem chapadas Tem vários locais Ainda com acesso Off-road E que assim E que pretendem Continuar sendo preservados Com acesso Off-road E a gente tem Essa questão da diversão Do samba Do carnaval E o bug é divertido É utilizado no turismo É uma diversão Então a gente A gente colocando Tudo isso Aí num caldeirão A gente viu Que a gente Que a gente não basta Só ter um veículo elétrico A gente tem que ter Um veículo elétrico Que esteja alinhado Com a sustentabilidade É claro Zero emissões Mais eficiente Mas também Tem que estar em sintonia Com a nossa territorialidade O que é o brasileiro Como é que é O nosso território Então a gente Entende que a gente Tem que ter um veículo elétrico Sim Zero emissões Zero ruído Mas que seja em sintonia Com a nossa realidade Que seja para utilizar No nosso turismo Que seja para utilizar Nas nossas praias Nas nossas serras Nas nossas fazendas Esse é o Brasil E aí eu chego Num conceito terroir Que é muito utilizado No ramo de vinhos Então um vinho terroir É um vinho Que é característico Daquela localidade Então estão Propriedades históricas Climáticas Sociais e culturais Daquela região E aí a gente chega Existe então O que seria Um carro terroir Aqui do Brasil Envolvendo questões Sociais Culturais Históricas Do turismo aqui Do nosso território aqui Das nossas praias aqui Das nossas serras Das nossas fazendas aqui Esse veículo terroir Seria o nosso bug Que é próprio Para uso Off-road Em dunas Mesmo em fazendas Seria o bug O bug para a gente É o veículo terroir É o veículo Com a cara Do Brasil E aí a gente Resgata A frase Dominique Boine Então não existe Território Condenado Existe um território Sem projeto Você vê a Noruega A Noruega Desse tamanhinho Lá no norte Da Europa Hoje é o país Onde tem Maior quantidade De carros elétricos Em percentuais Por quê? Porque tem um projeto Próprio Tem um projeto De território Tem um projeto Próprio Local Incentivado Onde as pessoas Compram Porque é feito ali As pessoas Compram Porque é tecnologia Dali Então a Noruega Por que é evoluída? Porque tem um projeto Próprio De evolução Tem uma questão Estratégica Então o Brasil Então o Brasil Só vai estar Condenado Se ele não tiver Um projeto próprio Se ele não tiver Um ambiente próprio Para ajudar As iniciativas De desenvolvimento Tecnológico Desenvolvimento De conhecimento Desenvolvimento De emprego Desenvolvimento De tecnologia De conhecimento Local E foi com esse espírito Que a gente desenvolveu O Bug Power Então é um bug 100% elétrico Que a gente Acho bonito Zero emissões Zero ruído Econômico Bonito Que está alinhado A nossa cultura A nossa realidade A nossa infraestrutura Local E aí eu resgato Aqui Essa questão Da transição Hoje nós estamos vivendo A transição Da combustão Para elétrico E aí a gente já viveu Essa transição No passado Quando teve a transição Dos cavalos Para combustão Olha aqui Olha aqui No intervalo De 13 anos Pessoal Olha aqui 13 anos A foto aqui Da esquerda É a quinta avenida De Nova York A famosa Quinta avenida De Nova York No desfile de Páscoa De 1900 Então você veja O desfile de Páscoa Carruagens Com cavalos Desfile de Páscoa Na quinta avenida Em 1900 E olha o desfile de Páscoa Na quinta avenida Em 1913 Em apenas 13 anos Olha a mudança Foi uma disrupção Fantástica E é isso que a gente Está vendo aqui hoje Se a gente vê hoje Aqui o desfile de Páscoa Em 2019 Vai ser só Carro Como estão Em 2030 Talvez seja Uma realidade Super diferente E aí a gente Trouxe aqui Uma reportagem Da revista Super interessante Então era uma revista Que a gente tinha Que era super interessante E tem aqui Antes do cavalo O caos das cidades Era o cavalo Hoje o caos da cidade O congestionamento A poluição É o carro Mas em 1898 Delegações De todo o mundo Se reuniram em Nova York Para debater Sobre os problemas Na época Com detalhe Que o carro Da época Era o cavalo Então quais foram Os problemas Naqueles debatinhos Que era Que Olha isso aqui Era uma foto Uma típica metrópole europeia Em 1900 Cavalos e carruagens Em Londres Em 1900 Tinha 50 mil cavalos Transportando pessoas Só na cidade de Londres E o cavalo Fazia cocô Liberava metano Fazia xixi Então o periódico Times Na época Disse que até A década de 1940 As pilhas de esterco De cavalo Chegariam a 3 metros De altura Nas ruas Olha as projeções caóticas Nova York Olha a foto De Nova York Isso aqui era esterco De cavalo Nas ruas Nova York Chegou a ter De 100 mil cavalos Cada um Produzia 10 quilos De fezes por dia Sem contar Urina Moscas E cavalos mortos Que também ficavam As carcaças Aí fedendo E é isso aí Isso em 1900 Em 1880 Nova York Precisou se livrar De 15 mil carcaças O cavalo morria Eles deixavam O cavalo ali mesmo Então o caos Sinalizou a hora Da mudança Lá nas idas De 1900 Onde o caos Cavalo era o principal meio Passou para os carros A combustão Porque estava um caos Porque estava um caos E hoje o nosso caos Não são as fezes do cavalo Mas são o CO2 Só que o CO2 Não dá para ver Igual naquela foto ali A gente viu O esterco lá na rua Se o CO2 Desse para ver A gente estaria muito pior Do que aquela foto Ali com os estercos Aqui dados da NASA A gente nunca teve Na história da humanidade Uma concentração Tão grande De CO2 Na atmosfera Olha aqui Uma foto De congestionamento Olha que o CO2 Não dá para ver Que se fosse o esterco Do cavalo Que a gente tivesse Já estava Aqueles 3 metros Lá Que o periódico E a gente continua Emitindo A gente continua Emitindo Essa nossa sociedade Evoluída Continuamos emitindo CO2 Continuamos cientistas Alertando das mudanças Climáticas Mas a gente continua Emitindo CO2 E você veja Que um sheik Lá Do petróleo Lá na Arábia Saudita Já disse A idade da pedra Não acabou Por falta de pedra E a idade do petróleo Não acabará Por falta de petróleo Então Desde tempos O Oriente Médio Está mudando O foco E entrando em outros Ramos da economia Porque eles sabem Que a era do petróleo Vai acabar E hoje a gente está vivendo Um movimento Que é Eletrification of everything Tudo está sendo eletrificado O barbeador Está sendo eletrificado O cortador de grama Está sendo eletrificado Tudo está sendo eletrificado E é uma tendência Sem volta E daí a gente chega Por que a gente escolheu o bug Tem toda essa questão Da territorialidade Como eu já contei Mas o bug É o veículo do turismo E o Brasil É o país do turismo O Brasil é o país do ecoturismo E turismo da abertura A cultura brasileira É marcada pelo lazer e diversão E o bug é diversão Então o mercado de diversão Off-road É gigantesco E o Brasil Eu aposto que qualquer um Que está aqui De ser prestados E o Brasil É o projeto de diversão Você ganha de maturidade E testes Pesquisas Desenvolvimento experimental e hoje a gente entende aqui isso aqui é uma metodologia de classificação de desenvolvimento de projetos até utilizada pela ISO são os TRLs hoje a gente entende que a gente está com o nosso bug entre um TRL 6, 7 e 8 então estamos nesse momento fabricando um lote de bugs cabeça de série que a gente ainda vai utilizar para a realização de testes e já estamos começando a pensar em produzir um lote pioneiro que logo no final desses testes o lote de cabeça de série a gente vai para o mercado com esse lote pioneiro e daí a inserção no mercado é de uma vez por todas a gente está aqui nesse exato momento a grande quantidade de recursos já foi para desenvolver o produto mas aqui vem uma nova onda para eu entrar no mercado eu também vou ter que ter uma grande necessidade de recursos aqui o nível de maturidade tecnológica do produto é medido pelo TRL Tecnológico Readiness Level então a gente entende aqui que o TRL 1 é só uma pesquisa básica você tem só a ideia TRL 2 já formula uma tecnologia TRL 3 é uma pesquisa aplicada TRL 4 e assim por diante a gente entende que a gente está aqui um TRL 6, 7 e 8 aqui é com o bug ainda tem uma possibilidade de insucesso depende ainda de uma aceitação do mercado a questão de preço um preço que caiba com o mercado toda a questão da estruturação de pós-venda garantia mas a gente está se estruturando para tudo isso e aqui eu entendo que nesses gráficos típicos de startup eu entendo que a gente a ALE ainda está no vale da morte toda startup criada tem que passar esse vale da morte se ela consegue sair do vale da morte é uma startup que dá certo a ALE ainda está no vale da morte em 2018 a gente criou a ALE em 2019 fez o protótipo alfa aqui é a receita financeira até hoje a gente não teve nada de receita financeira até hoje a ALE não teve nem um centavo de receita financeira foi só investimento até agora então em 2019 investimos o protótipo alfa várias melhorias 2020 o protótipo beta agora em 2021 estamos desenvolvendo os ensaios por homologação junto ao denatran do bug e fabricação desse lote cabeça de série agora em 2022 vamos lançar esse lote cabeça de série em uma parceria que vai lá para a Fernanda Noronha esses bugs vamos começar a ter receita desses bugs do lote cabeça de série e vamos aí em 2022 e 2023 para a fabricação seriada e ver se a gente consegue obter receita com a venda desse produto e sair do vale da morte bom, era isso que eu trouxe para apresentar para vocês hoje pessoal estão aqui as mídias sociais da ALE façam contato se cadastrem lá se tem interesse de comprar um bug elétrico nosso já está aberto lá o cadastro e fico à disposição para a gente bater um papo responder algumas dúvidas e conversar um pouquinho mais beleza pessoal estão aí ainda? todo mundo aí está todo mundo aí sim estão aqui sim maravilha pessoal não sei se teve perguntas aí eu não estou conseguindo acessar o chat então pessoal levanta a mão e abre o microfone deixa eu só enxergar vocês aí então enquanto o pessoal não pergunta Milton eu vou perguntar uma para você manda lá manda lá como é que está essa essa questão estou na fila então estou na fila beleza então manda sua André por favor Milton um prazer aí para assistir a palestra é o seguinte me tiro uma dúvida em relação a parte de manutenção e reparo desses bugles que hoje você vê muito movimento da indústria você vê muito movimento das montadoras mas você não vê um movimento semelhante por conta da manutenção de do segundo linha do segundo dono do terceiro dono dos carros como é que você acha que isso vai funcionar isso pode ser um tiro no pé no que dá em relação a a a a enganjar o carro elétrico no mundo normal entendeu entendi entendi muito bem colocada isso a questão né mas eu vejo que o mercado se autorregula né e eu vejo que com os veículos elétricos vai acontecer a mesma coisa o mercado vai se autorregular mas eu acho que vão surgir oportunidades gigantescas nesse mercado de segunda linha mercado de reposição né porque eu vejo hoje né hoje não é todo mundo que faz uma manutenção ali na concessionária né hoje existem muito mais oficinas mecânicas do que concessionárias né então se abre um mercado gigantesco de oficina mecânica com o carro elétrico vai se abrir um mercado gigantesco de manutenção elétrica manutenção de powertrain manutenção de baterias e mesmo baterias para reposição motores elétricos de reposição inversores de frequência controladores BMS de reposição né vai se abrir um mundo de possibilidades é lógico que a gente como fabricante né a gente tem que pensar nisso até por período de garantia e revisão e mesmo visando esse mercado de manutenção também né porque a gente pretende ter as nossas concessionárias e daí também ao oferir receitas das revisões dos nossos carros elétricos também nas nossas próprias concessionárias né mas a gente sabe que a gente vai ter concorrente a gente sabe que vai ter a oficina lá que vai se especializar e que também vai ofertar a manutenção do motor elétrico a manutenção do inversor elétrico a manutenção do BMS né mas eu vejo que nesse nesse mundo do carro elétrico né várias questões ali são típicas e iguais o da combustão né por exemplo a suspensão eixo direção é igual ao do carro a combustão né daí o que tem de específico é o powertrain né então é o motor elétrico inversor a bateria o carregador bateria BMS né e esses equipamentos eu vejo assim que vai se abrir mais um mercado assim pra peças de reposição do que propriamente conserto né porque eu vejo que talvez seja mais barato por exemplo um BMS né talvez seja mais barato você pegar e trocar o BMS que deu defeito do que tentar abrir o BMS e consertar o BMS que tá lá dentro do carro né então eu acho que se abre um grande mercado aí pra indústrias queiram desenvolver BMS pro mercado reposição motor pro mercado reposição inversor de frequência pro mercado reposição e assim por diante né eu acho que vão se abrir várias novas possibilidades e oportunidades aí no mercado né não sei se respondi exatamente a tua pergunta André não respondeu sim a minha a minha preocupação em relação a sua pergunta que eu até comentei anteriormente com o próprio Tacarreira é que eu tive algumas visitas algumas concessionárias e concessionárias de valor agregado muito alto e em função do que o próprio Tacarreira falou de segurança de controle de equipamentos tudo isso eu tive em uma que é embaixo de um prédio residencial e o cara carregando o carro do lado de um carro de motor a combustão aberto então a minha preocupação justamente de ter uma uma ideia de das montadoras principalmente começarem a se preocupar com essa segunda vida útil dos carros é exatamente essa porque no momento que aquilo começar a pegar fogo como a própria carreira já filmou N vezes para nós a coisa vai tomar um vulto e a gente pode dar um passo atrás dizendo ah não funciona isso é o carro que dá problema e aí por diante entendeu com certeza não é bem pertinente a tua colocação aí e eu coloco assim que isso inevitavelmente vai acarretar num aumento do nível de especialização dessas oficinas mecânicas dessas outras instituições sabe porque hoje né para qualquer profissional para mexer com energia elétrica de alta potência precisa inclusive por norma né ter cursos específicos né então um curso de NR10 e assim por diante né para você mexer com alta tensão e esses veículos elétricos mais potentes vão ter todas as baterias ligadas em série ali que vão ter altas tensões né então por norma você já tem que ter um curso tem que ser certificado né e digo mais né não é nem só a questão de incêndio e explosão né que isso incêndio e explosão a gente também tem no carro a combustão né se um mecânico estiver fumando ali de um lado num tanque de combustível ele também pega fogo né mas no elétrico você pode morrer e nem ver né se você encostar ali nas duas baterias nem vai pegar fogo você só vai pegar nas duas polas da bateria e cair não vai nem pegar fogo só vai morrer o que me chamou a atenção que o cara encostou o meu carro eu entrei como um cliente desconhecedor do problema eu encostei o meu carro o cara estacionou do lado de um carro que estava carregando e do lado o cara mexendo no sistema de injeção de um carro que custava 950 mil reais assim aí então é esse negócio é o é o Zezinho que um dia mexeu no fuzil e eu lá esse carro vai meter a mão e vai acontecer exatamente isso que você está falando aí no termo do choque obrigado aí mais uma vez o pessoal parabéns 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 obrigado aí pelo tempo aí ah eu que agradeço mas no geral eu vejo assim o pessoal no todo vai ter que se especializar e eu acho que isso acarreta até uma melhoria no nível intelectual todo no geral da população porque vai ter que cada vez mais haver formação haver um aumento do conhecimento aumento de especialização porque para mexer realmente vai vai ter que ser gente especializada e assim no veículo a combustão se vazar gasolina você sente o cheiro tem mais um indicador você sabe que tem perigo você ainda sente o cheiro do perigo então numa bateria você pode estar ali do lado de uma bateria com alta tensão e você não sente o cheiro você nem vê você só encosta se for descuidado então tem que ser realmente gente especializada Nilton nós temos agora o Paulo César Diniz obrigado mais uma vez Paulo César você quer fazer uma pergunta quero fazer uma pergunta Nilton é Nilton com relação a velocidade do carro e velocidade máxima dele desenvolvida qual? a do nosso Mug maravilha então a gente tem tem vários vários modelos aqui a gente está indo para o mercado com um modelo mais simples que tem um motor menor e também uma quantidade de bateria menor nesse modelo mais simples a gente vai ter uma velocidade limitada eletronicamente a 60, 70 km por hora que é mais do que suficiente para a utilização em dunas praias mesmo off-road e isso muito em função da combinação características técnicas do veículo e preço de mercado então para a gente ir para o mercado inicialmente com um carro que tem um preço que seja aceitável a gente está indo assim com um motor menor uma bateria menor e tal e a gente também tem aqui já está fazendo testes com bug de luxo então seria com um bug motor mais potente e bateria tanto mais potente quanto maior autonomia também para o bug de luxo ter um 350 km de autonomia e daí a velocidade fica limitada eletronicamente a 140 porque daí podia ir até o bug é muito leve podia ir até o céu seria o limite mas daí o carro fica muito caro porque daí precisa de mais bateria o motor mais potente daí esse bug luxo já vai ficar um preço então a gente está indo para o mercado agora início de 2022 com bug ainda com motor menor bateria menor autonomia mas que fica num preço que cabe no bolso a gente está apostando na queda dos preços das baterias então se daqui dois, três, quatro anos as baterias estiverem mais baratas mesmo esse bug mais potente que a gente tem o bug de luxo daí também vai ficar num preço atrativo para o mercado mas assim com motor elétrico e bateria eu vejo que é um grande mito essa questão da autonomia velocidade bota um motor maior bota mais bateria só que fica mais caro então se você já acha caro um carro elétrico de 100 mil se você quer com autonomia de 500 quilômetros dá para fazer mas vai custar 300 mil só botar mais bateria só ter espaço para botar mais bateria no bug a gente tem bastante espaço bastante espaço sobrando Milton eu fiz a pergunta porque eu estou preocupado um pouco com a segurança creche frontal ABS airbag esse tipo de coisa você conseguiu desenvolver também ou está em desenvolvimento para o bug? é então até por isso isso é outra questão que nos leva aí nesse modelo inicial a gente está usando uma bateria menor e um motor menor daí a gente tem a limitação da velocidade a 60 quilômetros por hora que é a velocidade que também é permitida nas praias hoje lá nas praias na verdade nem é permitido rodar mais de 60 quilômetros por hora então se não é permitido a gente já está fazendo um carro que não ultrapassa isso aí também mas de todos os testes que a gente está fazendo aqui o nosso bug vai ser um bug mais seguro do mercado sabe a gente fez vários estudos de todos os outros bugs aí que a gente tem no mercado e está finalizando agora os testes de homologação tanto de um coragem dos bancos coragem dos cintos toda essa questão de segurança dos santos ônibus em caso de colisão e a gente vai ter o bug o bug é um carro que é meio vulnerável é um carro aberto não tem porta então você fica um pouquinho vulnerável mas dentro do mundo o bug eu acho que a gente vai ter um bug mais seguro do mercado a gente está trabalhando para isso pelo menos ok obrigado obrigado lá em alguém tem pergunta oi eu tenho uma pergunta Marcos Barbet tudo bem Milton tudo bom primeiro parabéns pelo empreender no nosso país aqui trazendo um produto com uma tecnologia diferenciada elétrica então parabéns eu acabei pegando o finalzinho acho que os últimos 10 minutos da apresentação mas achei bem interessante o que eu ouvi uma pergunta o desenvolvimento do bug eu entendo que você criou uma plataforma veículo elétrico e você criou ali o bug em cima dessa plataforma eu entendo também que é um nicho de mercado trabalhar com bug você mesmo falou dunas praias então onde as montadoras as empresas grandes não vão nesse volume de veículo então atuar no nicho de mercado me parece realmente mais interessante mas pensando que você tem uma plataforma de um carro elétrico você montou um bug em cima dessa plataforma existe uma iniciativa um pensamento futuro de repente fazer um carro popular pra realmente não pra praias mas pra circular realmente no urbano porque você só pode você pode simplesmente montar uma casca ali agora fechando o veículo com porta mesmo que seja duas portas dois lugares mas que seja já que você tem a arquitetura desenvolvida você pode agora modular outros produtos em cima dessa arquitetura existe essa visão dentro da empresa também mais adiante maravilha obrigado pela pergunta Marcos até a oportunidade da gente falar um pouquinho mais de outros aspectos da nossa iniciativa temos sim temos sim claro claro mas o grande problema é recurso financeiro lá quando até lá quando a gente começou lá em 2017 eu até tinha a ideia de primeiro fazer um carro pequeno pra duas pessoas e ter toda uma linha daí depois ter uma linha de carros a gente tem até o desenho já de uma plataforma pra gente ter o carro sedã hatch furgão picape daí ter caminhãozinho ter motocicleta ter tudo né e ali em 2018 2019 a gente começou a avançar em todos esses projetos daí o que aconteceu em 2019 o dinheiro acabou né que cada projeto desse que você quebra da motoridade consome tempo dinheiro esforço né daí a gente chegou ali em 2019 acabou tudo o dinheiro o que a gente falou não para para com isso né então a gente congelou todos os outros projetos e falou vamos dar maturidade no que já está mais maduro e o bug estava mais fácil mais maduro é um nicho de mercado como você bem colocou né tem ali umas oportunidades né então a gente congelou todos os outros projetos pra fazer o fazer a operação do bug rodar né então dar maturidade fazer todos os testes logação ir pro mercado começar a vender começar a ter receita pra daí a gente começou as outras iniciativas né então nesse pé a gente tem sim intenção mas não tem perna pra tudo né é claro que já se a gente já tivesse conseguido parcerias investimentos e tal a gente poderia resgatar rapidamente esses projetos né mas é muito difícil né como você e o outro colega falaram né empreender no Brasil é bastante difícil né a gente tem uma ideia que eu acho que é legal que eu acho que é legal não só pra nós mas que é legal pro país e tal né mas já tivemos apoio né tivemos apoio da FIEP do SENAI lá do Ministério da Economia na aceleração lá né mas é apoio em infraestrutura em mentoria em coisa em dinheiro mesmo né fundo perdido não existe né dinheiro fundo perdido é lenda sabe então a gente tá se virando uns 30 e daí é um passo de cada vez tem que ser prudente e é um passo de cada vez e vamos lá do jeito que dá né mas temos sim temos sim mas a gente também entende que depois que a gente sair desse nicho de bug né que como você já colocou que é um nicho que nunca atraiu as grandes nunca afrontou as grandes montadoras e tal né a gente vai ter uma sobrevida se a gente entrar no mercado afrontando as grandes né a gente vai tomar um chega pra lá né tá correto muito bom não legal que existe essa iniciativa e fico feliz aí bem parabéns né Milton acho que prender aqui é difícil e é acho que tem que ter todo o apoio aí da governo e dos profissionais da área né e de fazer realmente a gente ter uma indústria nacional né levantar a indústria nacional mostrar que o país tem condições tem profissionais e consegue fazer né não precisa depender de investimento e capital estrangeiro pra ter empresas de qualidade aqui né então mais uma vez parabéns aí pela iniciativa né e bola pra frente né não maravilha muito obrigado é isso aí mesmo sabe e assim só pra ficar claro também pra a minha fala né incentivo a gente tem sim sabe incentivo apoio a gente tem né o que não existe é dinheiro fundo perdido sabe eu acho que isso é até prudente né se não qualquer amigo do rei que aparece com um papel falando que vai fazer um foguete que vai pra lua né e pegaria dinheiro público aí iria pro ralo né então é até bom que não tenha e que seja muito difícil mesmo conseguir esses dinheiro fundo perdido né então mais benefício incentivo institucional a gente tem tem muito a gente tá aqui agora nesse exato momento é uma prova disso é um apoio institucional do senai aqui com a federação das indústrias né fazendo essa pós-graduação né dando oportunidade pra gente aqui que tem uma indústria também tá aqui conversando com vocês expondo né então apoio incentivo a gente tem governamental o que não existe assim esse dinheiro fácil dinheiro fácil não existe e a gente sabe na nossa vida pessoal também né dinheiro fácil é golpe dinheiro fácil é golpe é na diferença da vida pessoal é dinheiro fácil é golpe o que tem é trabalho árduo dificuldade e vamos né vamos enfrentar perfeito muito bom mais uma vez parabéns alguém mais pessoal bom levanta a mão aí a gente já vai colocando aí eu levantei a minha mas quem tiver só tem umas perguntas no chat Ricardo eu não tô conseguindo acessar é se você conseguir aí Rodrigo por favor é ok então deixa eu dar uma auxiliada aqui que o chat tá tá borrando mas eu consegui abrir aqui tá é só um comentário do Eilton no Brasil seria ótimo as empresas colocassem mais disposição e ênfase em produzir os carros elétricos por completo pois conservaria o nosso ar mais puro dentre outras coisas mas infelizmente a realidade é totalmente diferente Lucas Martin é professor aqui da instituição perguntou quantas pessoas estão trabalhando no desenvolvimento do veículo o projeto foi desenvolvido por engenheiros próprios ou terceirizadas no ramo olha então assim gravitando aí em volta do projeto né ajudando colaborando da forma que dá tem bastante gente sabe tem em torno de entre 50 e 100 pessoas aí colaborando né mas é claro que a gente é uma startup é claro que a gente não tem 50 sem empregado na verdade empregado não tem nenhum né então mas assim pessoas assim que gostam da ideia que acreditam no desenvolvimento do país dessa iniciativa e tudo né a gente tem bastante gente senão a gente não conseguiria ter chegado até aqui né então tem tem bastante gente sim né e aí a gente tem tanto engenheiros próprios né eu mesmo sou engenheiro né o Luiz que tá aqui engenheiro mecânico o Pirajão que tá aqui engenheiro da produção né então a gente tem um grupo bastante grande de engenheiros aí em termos de 20 30 engenheiros aí né que colaboram com o projeto né e daí também advogados economistas administradores né e também técnicos técnicos também que nos ajudam também a fazer acontecer as coisas né e tem gente de fora daí também né a gente contratou algumas empresas de engenharia pra fazer algumas modelagens né algumas modelagens da parte mecânica da parte elétrica né e várias indústrias parceiras aí fornecedoras de equipamentos que também tem engenharia própria né então tem um mundo de gente envolvida aí sabe pra fazer acontecer um negócio desse a gente tem que movimentar uma engrenagem bastante grande legal Milton muito bom aqui o Marcelo Torres ele até tinha feito uma pergunta o Marcos Varbet tinha comentado se vocês têm um projeto né mas ele perguntou se o bug elétrico é só pra região litorânea ou vocês têm estudo aos órgãos responsáveis pra usar os bugs na cidade ah não então a gente tá em processo de homologação junto dentro da trampa o bug poder ser emplacado e poder rodar na cidade né então pode andar na cidade tranquilamente essa ideia essa ideia a gente tem um bug ali que seja apropriado pra andar lá nas dunas na areia né mas também trilha né botar na lama em barro e também na cidade né que a gente já fez esse bug com design bonito também né pras pessoas também que só querem dar uma passadinha aqui na Avenida Batel aqui na cidade né só pra só pra aparecer com um carro diferente também também esse é o propósito legal agora o André Luiz Pereira é a última pergunta do chat da tua carreira pode continuar quanto a possível substituição dos carros a combustão pelos carros elétricos nas próximas décadas existem outras iniciativas que busquem colaborar nesse sentido no Brasil que possam fazer um impacto significativo pelas próximas décadas daí continua não é algo que se ouça muito por falar por aqui em grande parte suponho pelos custos envolvidos olha mas tem tem outras iniciativas assim a gente é uma iniciativa aí né e tem pelo menos aí mais umas 4 5 iniciativas super interessantes sabe eu acho que tem mais deve ter umas 10 15 até 20 iniciativas pelo Brasil né mas eu elencaria aí pelo menos umas 3 4 iniciativas super interessantes e vou tomar liberdade até de nomear porque não é concorrente é parceiro né na verdade a gente se ajuda aí no desenvolvimento né tem o aqui de Joinville o pessoal da IAC que desenvolveu um trator elétrico pô é super legal IAC é YAK né pô te dei uma olhadinha na internet né o trator deles elétrico ele é super legal né aí tem o o pessoal da Móbilis lá de Florianópolis que desenvolveu um carrinho pequeno assim para duas pessoas também o Mahatma Mahatma na verdade é pioneiro né comentar nisso aí já desde as décadas do início da década de 2000 né também tem um carrinho super legal né tem o seu João Andres né lá de Lagiado no Rio Grande do Sul já apresentou o carrinho elétrico dele também para duas pessoas até lá na Ana Maria Braga fez uma parceria com a Universidade lá do Rio Grande do Sul né tem um carro super legal também né tem o tem o tem ali do interior de São Paulo o pessoal da Gaia né o Ivan lá da Gaia né tem um triciclo elétrico né super legal lá no Nordeste tem o Tuca Motors também né que tem uns carrinhos elétricos super legais também né tem tem umas iniciativas aí sim né que estamos todos aí com o mesmo ideal aí né o mesmo ideal eu sempre falo né unidos por princípios e valores né todos querem fazer um carro elétrico zero emissões desenvolver tecnologia aqui né todos temos os mesmos princípios aí por trás das iniciativas né bacana continua aí tá carreira obrigado pelas respostas pode assumir aí o Paulo levantou de novo mas agora o Jalerson né tá aí vamos dar a oportunidade do Jalerson falar boa noite senhor boa senhor não uma dúvida quando o bug ele tiver um uso mesmo assim num lugar mais mais extremo que use mais energia como é que vai funcionar a questão da autonomia dele porque em praia plano ele vai bem agora quando pegar uma duna uma subida uma coisa a autonomia dele vai cair bastante como é que vocês pensaram nesse assunto é a gente tá fazendo vários testes nesse exato momento com relação a isso sabe é quando você pega terrenos arenosos mesmo no plano você pega praia aquele terreno arenoso já exige muito mais consome muito mais energia do carro daí subida subida consome mais e se a subida em terreno arenoso que é a duna consome muito mais então a autonomia do carro vai variar muito de acordo com o uso isso fica muito mais destacado assim no carro elétrico até do que no carro combustão no próprio carro combustão se você dirige agressivamente ou em terreno não propício o carro consome muito mais combustível no carro elétrico isso também fica bem destacado mas é a mesma coisa e assim o nosso carro foi desenvolvido pra isso o bug é pra colocar no barro é pra colocar na duna então a preocupação que a gente tá tendo agora nessa fase de testes que a gente tá testando 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 não tem ninguém mais ansioso do que eu pra ir pro mercado até agora só foi dinheiro a gente quer começar a vender mas a gente não pode ir pro mercado sem ter tudo isso muito bem testado nossas baterias são localizadas ali no assoalho onde vai mergulhar onde vai pegar água onde vai ter areia onde vai ter salinidade então a gente tá fazendo todos esses testes pra garantir essa segurança do carro também não adianta a gente dar um voo de galinha aí pro mercado e começar a dar problema com os bug e morrer a nossa empresa então a gente só vai ir quando a gente tiver plena garantia da segurança ali do veículo obrigado Paulo você tá com a mão levantada outra vez ou você tem outra pergunta eu tenho outra pergunta mas eu queria antes de fazer a pergunta né parabenizar o meu porque eu esqueci de parabenizar tô tão curioso quanto o carro esqueci até de falar cara você é um herói mesmo aqui nesse país nosso e admiro demais vocês você tem uma equipe aí você não é sozinho é uma equipe admiro demais a pergunta que eu tenho é sobre bateria também porque baterias hoje aqui são todas importadas eu queria saber se você tá pegando uma bateria importada de prateleiro se chegou a fazer alguma parceria com alguém aí de Curitiba pra desenvolver uma bateria pro seu carro tá primeiro obrigado pelas palavras aí né e somos todos heróis né só pelo fato da gente estar aqui né nove horas da noite debatendo tentando obter mais conhecimento compartilhando conhecimento a gente tá construindo um país melhor né podia estar vendo novela tomando cachaça estamos aqui estudando debatendo o carro elétrico né esses nós todos somos heróis por causa disso né estamos aqui se desenvolvendo né podia ser muito mais fácil a gente tá fazendo outra coisa né então todos nós aqui vocês também são todos heróis aí porque tá aqui se dedicando nesse momento né e realmente as baterias sempre foram nossa grande dificuldade né como eu falei a gente queria fazer um carro 100% mais 100% nacional né e as células não são fabricadas ainda aqui no Brasil né essa nossa grande dificuldade pra gente manter a nossa filosofia e a gente tem a nossa filosofia que a gente quer ser 100% nacional e desde o começo a gente teve bastante dificuldade com baterias já tivemos aí já trocamos cinco vezes de fornecedor de baterias aí quando as baterias até tinham um preço adequado não tinham uma segurança suficiente ou as células não eram de qualidade ou a montagem ali do pack não era de qualidade né e hoje nós acertamos da veia hoje estamos agora com um fornecedor de bateria que é adequado que é montado aqui no Brasil né e que as próprias células tem a marca da empresa aqui brasileira mas ainda não são fabricadas aqui a gente ainda não pode falar o nosso fornecedor de baterias né a gente fala só de alguns aí fornecedores que a gente tem os compromissos né mas agora a gente equacionou essa questão e a bateria está sendo toda montada aqui né só as células ainda não são fabricadas aqui né que ainda não tem fabricação de células de íons de lítio aqui né mas tem várias iniciativas nesse sentido o próprio Senai né o Instituto Senai de Inovação da Eletroquímica né o ISE que é ali da FIEP né tem uma planta piloto já de fabricação de células de íons de lítio ali né e no futuro a gente vai ter inclusive a fabricação das células aqui no Brasil né a gente quer estar com o carro pronto para quando esse daí chegar né a gente colocar essa bateria também feita aqui daí o carro fica 100% brasileiro né esse momento vai chegar e vai chegar exatamente por causa disso aqui né porque tem gente de noite de madrugada estudando para fazer isso acontecer né bom Milton tem agora eu consegui de novo acessar o chat o André Kondesha ele está perguntando aí a rede de expansão para venda vai ocorrer como a rede de expansão para venda vai ocorrer como então a gente está nesse exato momento aí dando um pouquinho mais atenção nisso sabe nesses últimos anos a gente tinha isso no nosso nosso radar né mas ainda estava muito na maturação do produto né agora que a gente está em vias de ir para o mercado a gente está gastando um tempo nisso aí nos canais de distribuição e vendas né até essa semana eu tive uma reunião com os investidores aqui que estão propensos a montar nossas redes de concessionárias né mas a gente realmente tem um desafio nesse sentido né porque sim as redes de concessionárias só se viabilizam com alto volume né no começo a gente ainda não sabe se a gente vai conseguir ter um alto volume de vendas ou não então tem um desafio e a gente tem várias estratégias né tem plano A, B, C, D para isso né tanto parcerias aí com lojas já existentes parcerias com redes aí já existentes né eu acho que é o caminho mais fácil né mas estamos estamos ainda dando maturidade nisso aí né você viu ali a gente está no TRL 6, 7, 8 ali né finalizando a maturidade do produto né para inserir no mercado inserir no mercado a gente tem que também estar com o canal de distribuição madura o canal de nossa distribuição ainda não está mais duro mas estamos dando atenção para isso e logo logo vai estar né e tem várias possibilidades muito bom Milton Marcelo Tôza Felipe Chirio professor né pergunta seguinte como já se sabe algumas empresas industriais tem feito parcerias para explorar a energia solar com utilização de placas fotovoltaicas existe um projeto similar para aplicação no carro elétrico no meio sim existe com certeza até recomendo dar uma passadinha no nosso site né www.eion.com.br ou www.eion.com.br é eion né ou só .com daí é 3 as eion a a a a eion .com daí só né ali a gente já oferta o carport né que é uma garagem com painel solar o eletroposto e o buggy né então esse casamento né de energia solar com carro elétrico é um casamento perfeito porque além de você ter a possibilidade de ter um carro zero emissões você tem aí com os painéis solares né a possibilidade de gerar sua própria gasolina né então até escrevi um artigo aí que vou apresentar num evento lá no Peru em Lima no Peru né onde eu coloco isso de forma muito contundente né hoje é impensável hoje você tem um carro elétrico nessa casa né mas você não pode furar um poço de petróleo extrair o petróleo ter na sua própria casa e ainda ter na sua própria casa uma refinaria né pra refinar o petróleo bruto que você extraiu né e daí você pegar esse petróleo na gasolina ela é refinada e usar no teu próprio carro como estão na tua própria casa impossível não dá mas com um carro elétrico você pode botar um painel solar no teu telhado e gerar tua própria gasolina teu próprio combustível né então você pode rodar de graça né é claro que você vai ter que considerar daí o custo que você gastou né pra implantar esse painel solar tem uma tarifa mínima da concessionária da energia que você vai ter que continuar pagando ali né pra você injetar a energia solar que você gera durante o dia na rede pra consumir ela de noite né tem uma tarifa mínima da concessionária né mas esse mas é quase zero né você quase zera o teu custo com combustível se você gera tua própria energia solar na tua própria casa né então isso é uma tendência a tecnologia da energia solar fotovoltaica que tá aí é uma realidade já tem um monte de gente que tem aí painel solar instalado em casa né e com o carro elétrico isso aí vai se popularizar de uma forma fenomenal o mercado aí da energia solar tá tá uma loucura ainda mais agora com esse risco de racionamento risco de apagão eu tenho vários amigos que trabalham com isso com a energia solar as empresas deles estão bombando como se diz no popular a energia solar e os carros tem uma combinação perfeita e os dois vão ter um mercado muito grande não sei se alguém tem tá em constante aí né o acesso ao chat então se alguém tiver mais perguntas é só levantar a mão a gente chama aí abre o microfone enquanto isso o pessoal não tem vou fazer uma pergunta aí meio de de tática né já que tem bastante aluno na audiência aí Milton você falou aí do João Osório da IAC acho que tem gente de Toledo tem o nosso amigo Carlos Mota lá de Cascavel tem o o Rodrigo Continha aí da Hiteque o Ricardo Machado lá na na Grália FNM então o time tá engrossando o Caldo tá engrossando né é verdade é e aí o Lucas aqui perguntou depois eu já falo com a minha mas ele já chegou uma aqui se já foi definindo o padrão de carregamento aí do do teu veículo ah então nosso padrão de carregamento o plug ali vai ser tipo 2 né então acho que essa é uma tendência aí de ser padronizado o plug do tipo 2 aqui no Brasil e a gente já tá partindo aí pra esse pra essa padronização então tá bom a minha pergunta era isso né você viu aí a quantidade de colegas né que estão também empreendendo aí nessa questão do veículo elétrico a gente sabe né a gente passou pra eles aí que tem que ter uma tal de CAT LCVM né esse é o processo do Eletran então tem coisas que você precisa fazer e tem coisas que você quer fazer né ou seja um bug ele vai andar na água né um pouquinho na beira da praia vai ter muita areia índice de proteção vai ter a maresia conta pra gente né e de uma forma aí talvez até aproveitando a tua palestra de dar um pouquinho de informação pra eles né se fosse um carro comum teria que fazer crash test teria que fazer um monte de coisa botar no dinamômetro né emissões não porque o carro elétrico porém tem uma categoria que é aquela que o pessoal da rede aqui tá usando que é o do quadriciclo tá e tem a do bug né então a pergunta é a seguinte né o que que envolve essa homologação do bug né que é uma exceção vamos dizer assim né não tem um habitáculo né um carro aberto e quais são os testes que pela aplicação né aí é você com essa consciência de projetista né de sabe das do abuso né que vai acontecer com relação ao carrinho andar na dona alguma coisa do tipo vocês estão preocupados e precisam fazer tá bom então é obrigatório e o quase que mandatório né não tá escrito lugar nenhum mas você vai ter que fazer porque é o risco de ter um problema ali é grande né tá bom isso exatamente muito bem colocado outra carreira então é só agradecer aí por você ter lembrado aí dos outros colegas também né que eu esqueci na minha fala lá né tem todas essas outras iniciativas super interessantes aí com muita carreira muito bem isso é o Mario Weiser lá em Porto Alegre também né isso o Mario Weiser também exatamente exatamente é como o o Carlos tá em grossão tem bastante iniciativas aí Brasil afora né e realmente o processo de homologação é o processo que assusta aí a maioria de todas essas pessoas aí que tem iniciativas nesse sentido né por causa disso até que eu tô vendo aqui a grande parte das iniciativas aí vão nesse caminho do quadriciclo né porque o quadriciclo tem uma homologação específica então cada tipo de veículo né tem ali na regulamentação lá do CONTRAN do DENATRAN né critérios específicos aí pra homologação pra obtenção principalmente do CAT né CAT é o certificado de adequação à legislação de trânsito né então o quadriciclo tem um processo simplificado né então acho que por isso que várias várias iniciativas vão aí pra esse sentido mas o quadriciclo tem algumas limitações né então é limitado a 450 quilos é limitado a 15 kilowatts a potência máxima do motor e assim por diante né tem toda uma regulamentação cada tipo de motor tem a sua regulamentação né e daí dessa mesma forma o bug também tem uma regulamentação própria né mas o bug daí como já envolve um motor que é a mesma potência dos carros normais né os carros de passeio normais né se aplica praticamente toda a homologação de um carro normal né então todos os critérios aí pra homologação que uma montadora tem aí pra desenvolver um carro de passeio novo é 99% se aplica tudo aí a homologação de um bug também né é tem pequenos detalhes ali pequenas exceções né e essas exceções vão muito assim no tipo de ensaio tipo de laudo do que a gente precisa nesse processo de homologação a gente tem o que a gente chama de relatórios com níveis diferentes de controle né a gente tem relatórios nível controle 1 nível controle 2 nível controle 3 então os relatórios mais simples aí né a gente pode só fazer testes e ensaios aqui na nossa própria fábrica verificar os resultados e se tiver satisfatórios o nosso próprio engenheiro responsável técnico perante o CREA faz um laudo e assim ó eu mesmo aqui fiz os testes verifiquei estou garantindo atende a norma de legislação de trânsito né aí vai subindo um pouquinho mais ali né tem nível 1 nível 2 nível 3 né são testes que a gente precisa fazer e precisa de uma entidade aí certificada pelo Inmetro aí é verificando né e até que a gente chega em ensaios aí que são os mais exigidos que são obrigatórios ali para garantir a segurança de fato né que precisam de fato serem realizados em determinados e poucos laboratórios né com o acupamento aí de especialistas devidamente credenciados pelo Inmetro num formato aí de ensaios devidamente estabelecidos em normas aí pelo Inmetro né essa é a grande questão e é isso e aí são exatamente esses ensaios que estão pendentes para a gente a gente já está desde abril de 2019 nesse processo de obtenção de homologação né então consultores aqui nos falaram que seria possível obter a homologação em três meses a gente já está dois anos e pouco né eu acho que a gente vai conseguir em três anos né mesmo há três anos né então mas a gente já venceu várias etapas junto a Associação Brasileira de Normas Técnicas já temos o WMI que é o World Manufacturer Identifier que é um número de identificação de montadoras internacional então aí eu já tenho um número internacional de identificação dela né e assim por diante já foram vencendo várias etapas e agora está nos faltando uns quatro cinco ensaios ali que são relatórios nível três né que já tem dois laboratórios contratados no interior de São Paulo para realizar esses testes a gente está finalizando uma unidade de verificação do processo aqui para disponibilizar para eles para fazer esses últimos ensaios a gente entende que até o início do ano esses ensaios vão estar realizados e daí a gente obtém essa homologação junto ao Denatran Muito bom pessoal esse número o VIN number é o que o Milton precisa para colocar lá no Renavan isso gravar no chassi isso então tá fazendo spoiler viu Milton não sei se alguém lá do hoje lá na FEP te chamou mas tem um comitê que se chama CCVE é Comissão de Conversão de Veículo Elétrico o pessoal da TOTAV da FEP tá tocando o teu caso não é conversão mas existe ali um trabalho de levantamento de normas qual o tipo de chicote conector contator então o pessoal vai te chamar já 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 vi aqui no grupo Marcelo Massaro tá perguntando qual é a previsão de valor para chegar no mercado então a previsão de valor a gente está trabalhando aí para ter o bug a partir de 99 mil reais né para chegar no mercado é da mesma ordem de grandeza do valor do bug muito parecido com esse nosso que a gente tem a combustão né então nessa mesma ordem de grandeza que os bugs a combustão estão sendo vendidos então a gente está chegando no mercado com o mesmo preço se o cara quer comprar um bug a combustão ou quer comprar elétrico o preço vai ser o mesmo excelente tem o Raul Borgato que está perguntando aqui acho que é uma pergunta que já mais ou menos você respondeu mas com relação a concessionária mas ele está perguntando como será feita a questão de manutenção do veículo é então a manutenção mecânica né a parte de freio suspensão eixos direção né é a mecânica tradicional dos bugs né então pode ser feito a manutenção em qualquer oficina mecânica e normal né aí só a questão do powertrain né motor elétrico inversor de frequência as baterias o BMS né que isso é uma questão aí é de cada carro mesmo né e daí vai ter que ter sem assistência técnica especializada né esse foi um dos milhares de motivos que nos fizeram aí procurar desde o começo uma parceria com a WEG né então a catarinense WEG aqui né tem a maior fábrica de motores elétricos do mundo está nos cinco continentes tem fábrica nos cinco continentes e ela que nos fornece o nosso motor elétrico inversor de frequência um board charger né então e tem assistência técnica já WEG no Brasil inteiro e no mundo inteiro na verdade né então esse é outro atrativo aí que essa questão que é é de um diferencial do carro elétrico que é motor inversor né a gente está com equipamentos WEG que já tem assistência técnica aí é implantada no Brasil todo né e no mundo todo né acho que vai ser um grande diferencial muito bom Marcelo e Raul né se vocês tiverem alguma pendência abrem o microfone e falam o Lucas Martins né de novo ele está perguntando se já é uma previsão de vida útil da bateria então a gente está usando hoje a bateria com a química de lítio ferrofosfato né então ela vem de fábrica com uma garantia de 4 mil ciclos e ao final desse período de 4 mil ciclos é garantido 80% aí de carga dela né é 4 mil ciclos né é 4 mil cargas e descargas aí completas né se a gente fizer as contas isso é a garantia a garantia da bateria 4 mil ciclos né e se a gente fizer a conta que a gente vai rodar com bug todo dia vai esgotar a bateria né então seria 4 mil dias né 4 mil dias um ciclo por dia ali né 4 mil dias dá muito mais que 10 anos né o ano tem 365 dias vezes 10 anos né daria 3.650 dias né então facilmente a gente poderia garantir a bateria por 10 anos e hoje a gente vê né que ninguém fica com o mesmo carro mais que 10 anos sempre troca antes agora bug não né bug quem tem fica o bug na família né até fica aí por mais de 10 anos né mas acho que é essa ordem de grandeza a bateria tem garantia aí 4 mil ciclos né 10 anos mas não que ela depois de 10 anos ela vai vai dar problema é só que ela vai ainda conseguir ter uma carga até 80% daí pra algumas aplicações veiculares até dá pra continuar sendo utilizada mas é recomendável daí que se troque né por uma nova e essa bateria ainda vai estar boa ainda pode ser utilizada por outras aplicações a gente pretende utilizar aí essa bateria a base de troca pra ter power power banks também né pra gente ter bancos de baterias estacionárias nas casas né que se com 80% da carga ela não se ela for considerada que ela ainda não 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 apresenta uma segurança adequada pra aplicação veicular pra aplicação estacionária ela ainda apresenta segurança tranquila né então daria pra usar como power bank tranquila tá Lucas Martins levantou a mão acho que ele quer complementar a pergunta dele foi ele que acabou de fazer essa pergunta Lucas vontade ok obrigado obrigado Milton pelas respostas pela apresentação também muito bom eu já ministrei o curso de introdução aos veículos híbridos elétricos para as turmas anteriores e foi bom que a tua palestra me trouxe algumas informações que eu não tinha já vou incluir para as próximas aí muito obrigado e legal eu ia mesmo perguntar sobre o reuso das baterias você já acabou emendando né mas vocês já tem então um plano quer dizer vocês tem só um plano ou já existe um trabalho em cima de criar uma rota de saída para as baterias vamos dizer assim é a gente tem um plano tem toda a estratégia desenhada né mas como eu falei agora com relação a outros modelos de carro elétrico né para isso daí entra no mesmo ponto né a gente chegou a um ponto que a gente estava tocando tudo em paralelo e resolveu dar uma segurada em várias várias iniciativas para dar maturidade ali para a operação do bug começar a ser rentável né mas a gente já tem tudo mapeado isso daí para utilizar inclusive explorar esse nem seria um second life ainda da da bateria né porque ainda ainda vai estar boa mas se eu ser utilizado ali como powerbank né mas pode ser considerado um second life né e vou além daí Lucas além disso a gente também já tem todo o roadmap daí como fazer a logística reversa disso também né então a gente tem estratégia já uma estratégia de fazer essa troca das baterias a base de troca nos nossos próprios assistências técnicas né então só vender uma bateria nova pegando antiga como parte do pagamento tanto para usar como powerbank quanto para também garantir a logística reversa aí né e toda a questão de reciclabilidade e assim por diante né eu acho que já deve ser conhecimento de vocês é mas hoje já temos tecnologia para reciclar e todos os componentes mas hoje está sendo investido muito dinheiro na questão nessa reciclagem né das baterias tanto o processo de reciclagem direta dos componentes pirometalurgia ou hidrometalurgia né mas o fato é que elas já são 100% recicladas só essa operação tem que se tornar viável economicamente né mas está sendo estudado a fundo isso aí legal muito obrigado já é só abre seu microfone faz a sua pergunta e depois em seguida tem outra do Paulo também quanto tempo vai demorar mais ou menos para gastar essa bateria e qual é o tempo para recarregar ela novamente para a gente poder andar de novo com o bug maravilha então hoje nesse modelo mais simples do bug que a gente está indo para o mercado ela tem uma autonomia que para você andar duas horas duas horas e meia direto com essa mesma bateria o que nos dá uma autonomia de cento e poucos quilômetros na versão mais simples que a gente tem e o tempo de recarga dela a gente está com o carregador embarcado para fazer recarga lenta tanto em 127 volts como em 220 volts em 220 daí a recarga ficaria em duas horas em 127 volts e cinco horas muito bom Paulo tem outra pergunta aí Paulo Paulo Diniz então meu eu estou dando uma olhada aqui no seu site eu vi que além de bug vocês estão trabalhando também com tótens para recarga de bateria junto com a venda do bug você tem algum plano assim também de levar infraestrutura porque eu sou de BH e que se eu pegar um carro elétrico vai ser muito difícil encontrar um lugar para poder você ser fora de casa eu queria saber se dentro da sua estratégia você está pensando em alguma coisa desse tipo quer dizer fazer um lançamento em uma cidade junto com isso levar também os tótens de reabastecimento perfeito Paulo essa ideia sim essa ideia que até a gente está colocando ali através de uma figura ali no nosso site a nossa ideia é vender tanto o bug elétrico quanto o carport com energia solar quanto os eletropósitos uma solução completa e de forma modular que seja instalada em franquias por isso ali a venda da franquia a ideia é vender essa franquia que seria um quiosquezinho de locação de bug de recarga de carros elétricos em geral gerando o seu próprio combustível através dos painéis solares da garagem solar então esse modelo a gente acha que é inteligente que ele garante tanto a expansão da infraestrutura de recarga dos carros elétricos concomitante com o crescimento das vendas do carro então se cada bug a gente já vender com eletropósito com uma garagem solar cada carro elétrico já vai ter uma infraestrutura de recarga a mais então vai crescendo os carros elétricos e vai crescendo a infraestrutura de recarga de forma concomitante inteligente em paralelo e vai também aumentando a garantia de suprimento energético então vai tendo mais carros elétricos maior consumo de energia elétrica também vai tendo a geração de energia elétrica através do próprio painel solar então a gente entende que é um modelo inteligente que ao mesmo tempo que os carros elétricos vão entrando no mercado a infraestrutura de recarga vai entrando junto e a garantia de geração de energia elétrica também vai entrando junto tudo ao mesmo tempo após não ter muito veículo elétrico e depois não ter geração de energia elétrica ou ter geração de energia elétrica e ainda não tem carro elétrico ou tem eletroposto mas ainda não tem carro elétrico a gente entende que o melhor modelo de negócio é que isso tudo vai crescendo junto é isso que a gente pretende fazer pergunta pessoal aproveita aí que o Milton ainda está disposto e tem público viu então eu vou perguntar como é que é a tração do carro era dianteira ou na traseira é a tração do bug é a traseira é a traseira nesse modelo mais simples que a gente tem é a tração traseira tem um torque muito bom mesmo com o motor sendo mais fraquinho não tendo uma velocidade final tão boa o torque é muito bom para subir dunas tudo é muito tranquilo e o bug tradicionalmente é tração traseira porque é melhor para esse ambiente off-road dunas e barro é melhor a tração traseira a gente já tem um projeto aqui para um bug mais sofisticado 4x4 e daí com dois motores tanto um motor no eixo traseiro e um motor no eixo dianteiro 4x4 a gente entende que esse bug vai ser o ideal para o pessoal que gosta de fazer trilha meter o bug no barro 4x4 daí vai ser um show mas estamos indo por partes vamos primeiro tentar ganhar um dinheirinho com esse bug assim daí logo na sequência a gente finaliza a maturidade desse bug 4x4 e vai para o mercado com ele também um passo cada vez a gente já tentou dar um espaço maior viu que não dá obrigado Milton obrigado valeu André aguenta as pontas aí que a Sofia que vai fazer a pergunta dela depois é você Sofia pode abrir o microfone vamos ver se ela vai abrir se não talvez ela tenha algum problema ela está perguntando o seguinte Milton depois você pode abrir se você quiser viu Sofia e após os 10 anos a vida útil da bateria ela poderia ser trocada por outra bateria sim sim na verdade a garantia da bateria é 4 mil ciclos a vida útil dela é até maior mas com 4 mil ciclos o fabricante ainda garante que ela tenha 80% da capacidade de carga dela a vida útil dela é bem maior e mesmo que daí a gente decida lá com 4 mil ciclos trocar a bateria daí é facilmente trocável ela é parafusada no assoalho do bug é só desparafusar e trocar é claro que daí a gente entra na questão da segurança de lidar com a alta potência que o Takahira estava falando mais cedo não é um trabalho para ser feito em qualquer oficina mecânica ou por qualquer um em casa como envolve alta tensão da energia elétrica exige todo um cuidado um curso uma certificação para fazer mas é facilmente trocável a bateria Obrigado Milton pela Sofia ela está sem microfone por isso que não conseguiu falar André Oi Milton boa noite André de novo o senhor dentro de um complemento da minha da parte de uma intenção você foi bem clara em termos de tensão tudo isso agora me diz uma coisa esses teus fornecedores das peças mecânicas pneu amortecedor tudo isso você sabe que o mercado hoje ele vem sofrendo uma alteração de medidas de pneus sistemas de amortecedores como é que você vai se proteger dessa digamos assim de um fim de uma linha de um amortecedor por causa disso ou então de um pneu que você não tenha como é que você está trabalhando isso também porque de uma hora para outra hoje a indústria já não produz pneus aro 13 alguns amortecedores que eram usados em fusca hoje você já encontra mais caro que amortecedores de carros de valor agregado muito maior e assim está acontecendo com o pneu também como é que isso vai funcionar isso para você já que é um segmento é um segmento do da indústria automotiva muito muito focada em um público alvo perfeito muito bem colocado André a nossa estratégia para isso sempre foi desde o começo eu usar autopeças que fosse padrão e que de mercado né fosse facilmente encontrado em lojas de autopeças e principalmente que sejam fabricadas por fabricantes nacionais então a gente está padronizando aqui no bug um amortecedor uma fábrica de amortecedor nacional então uma mola da suspensão que é fabricada por uma fabricante brasileira então um freio a disco o disco do freio que é fabricante por uma fábrica brasileira e assim por diante a gente está tentando padronizar tudo com peças que é facilmente encontrada em qualquer autopeça e fabricada com part number de uma fábrica brasileira porque a gente quer que o carro seja 100% brasileiro por uma questão de desenvolvimento de tecnologia aqui conhecimento aqui e tal e desenvolvimento da indústria aqui mas também para a gente garantir que a gente tenha peça de reposição depois que daí é uma indústria brasileira que seja aqui do Paraná de São Paulo de São Ascari a gente consegue ter um bom relacionamento e fazer mesmo que saia de produção que não se use mais nos carros e linhas a gente consegue ter um bom relacionamento com esses fornecedores para eles continuarem fazendo as peças para a gente tá ótimo obrigado aí mais uma vez mais alguém aí pessoal pelo menos aí umas duas perguntas eu acho que podemos tentar pensar e encerrar o pessoal está presente aí viu Milton então pois é né é dois de uma dois de duas o nosso boa noite Milton o nosso amigo comentou agora um pouco a questão da tração quanto a frenagem seria por reversão de motores seria frenagem mecânica como que seria é então hoje a gente tem a frenagem regenerativa né a gente até o nosso o nosso bug a gente tá fazendo vários testes aqui até daria pra nem ter freio sabe o nosso pedal do acelerador é do tipo e-pedal né então se a gente tira o pé ele freia ele vai regenerando e freia o carro né a gente pisa um mínimo daí ele começa mas assim que você tira o pé ele vai regenerando então primeiro a gente tem frenagem regenerativa segundo a gente tá calibrando ali o pedal pra gente ter a possibilidade de usar o carro nesse formato e-pedal né sem quase usar o pedal do freio né mas a gente também tem freio a disco nas quatro rodas então a gente tem freio a disco nas quatro nas quatro rodas né freio a disco mecânico né e o nosso pedal do acelerador e o pedal do freio também então quando você tira o pé do acelerador ele já faz a frenagem regenerativa quando você coloca o pé no pedal do freio ele ativa um regenerativo mais forte né então antes dele acionar a pastilha do freio ele aciona um regenerativo mais forte quando você pisa no freio né e daí quando você pisa um pouquinho mais no freio ele aciona o freio a disco nas quatro rodas né então em termos de frenagem ele fica super seguro né muito mais seguro do que um carro a combustão né porque já tem freio a disco nas quatro rodas e além disso tem toda essa frenagem regenerativa aí atuando também né uma última pergunta pessoal uma duas vou devolver então para o Rodrigo Milton muito obrigado aí e obrigado pela audiência aí o pessoal que está aí heróis da resistência nesse olhar aí não arredou o pé então Rodrigo todo o seu aí o convidado obrigado da carreira obrigado por fazer a mediação Milton não temos palavras né para te agradecer foi um momento incrível né foi um incrível assim a gente acompanhar a história desde o início a evolução até os dias de hoje a gente vê como é cíclico né que essa ideia já foi lá para trás aí veio a combustão e hoje em dia se retoma isso né então assim parabéns pela palestra foi incrível né foi muito enriquecedora para professores ali que nem o Lucas falou que pegou alguns detalhes importantes que vão enriquecer as aulas para os alunos que estão aqui né e para os profissionais também de fora que estão envolvidos tá então pessoal escrevendo muito legal parabéns sucesso só temos que te agradecer muito obrigado por esse evento pela sua disposição tá bom obrigado eu é que agradeço agradeço a oportunidade aí pessoal e agora no final vou fazer o pedido aí também eu peço que como já foi falado até os comentários já falaram realmente empreender não é fácil tentar fazer tirar essa ideia do papel não é fácil estruturar isso aí para o mercado não é fácil então fica aí né que se sensibilizem com isso e nos apoiem porque para a gente conseguir fazer esse negócio se transformar num negócio legal a gente vai precisar de tudo com ter apoio eu acho que se estamos aqui estudando carros elétricos é porque todo mundo aí está alinhado com essa questão de sustentabilidade zero emissões então na medida do possível apoiem a nossa iniciativa nos ajudem a divulgar essa nossa iniciativa aí e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui estou sempre à disposição aí para a gente continuar falando tá bom muito obrigado uma boa noite para todos aí boa noite aí meu parabéns aí mais uma vez valeu obrigado um abraço pessoal valeu valeu abraço tchau Obrigado.